de educação, ciência e tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir com a presença da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, medidas efetivas e urgentes para a devida valorização e defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e de seus docentes. Desculpem. Desculpa de novo. E a construção de soluções para os problemas enfrentados pela categoria e pela comunidade acadêmica que resultaram na deflagração da greve dos docentes desde o dia 2 de maio de 2024, em todas as suas unidades. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.664 de 2023. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.001 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 4.009 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 4.011, 4.024 e 4.268 de 2023. 5.579, 5.580, 5.746, 6.193, 6.195, 6.196, 6.197, 6.198, 6.343, 6.344 e 6.345 e 6.496 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 4.013 de 2023. Ofício do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 5.578 de 2024. Ofício da Senhora Veneranda de Almeida, solicitando que sejam tomadas medidas concretas para reconhecimento e valorização dos professores que atuaram antes da implementação da Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E-mail recebido por meio do canal Fale com as Comissões, do senhor Leandro José da Costa, que recebeu o número de registro 109.961. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatoras. Projeto de Lei 3.088, de 2015, e 234, de 2023, no segundo turno, deputada Macaé Evaristo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos, exatamente para a gente organizar a dinâmica da audiência. Os trabalhos estão suspensos, efetivas e urgentes para a devida valorização e defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais e de seus docentes e a construção de soluções para os problemas enfrentados pela categoria e pela comunidade acadêmica, que resultaram na deflagração da greve dos docentes desde o dia 2 de maio de 2024. Então, quando a gente faz uma audiência pública, a gente não faz uma coisa genérica, só ouvir as pessoas. Então, a nossa expectativa é que as convidadas e os convidados cumpram esse objetivo. Quais são as medidas efetivas e urgentes para que nós tenhamos a valorização e defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais e de seus docentes? E qual é a possibilidade da construção de soluções? Esse é o nosso objetivo, construção de soluções para os problemas que hoje são enfrentados pela categoria e pela comunidade acadêmica. A comunidade, os docentes estão em greve, deflagrada pela categoria soberanamente em Assembleia desde o dia 2 de maio. Nenhuma greve acontece assim, no estalar de dedos, o governo é avisado com antecedência, você tem toda uma dinâmica e que, portanto, nenhum governo é pego de surpresa com a deflagração de uma greve. O que quer dizer que o governo poderia ter tomado medidas e ações antes do movimento. A deflagração da greve nunca é responsabilidade ou culpa de quem a faça, mas a responsabilidade do governo... E aí eu estou falando de todos os governos, quando uma greve é deflagrada da categoria, que deveria buscar uma mediação antes da deflagração da greve. Greve deflagrada, nós não podemos ignorar o movimento ou ficar em uma mesa dizendo não, não, não. É preciso construção de alternativas, construção de soluções. E é esse o objetivo também aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ao realizar essa audiência, que a gente contribua para sairmos do lugar em que estamos. O que o governo vai nos apresentar. Para isso, no próprio requerimento da audiência, nós solicitamos a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão, para que essas soluções, para que essas construções possam ser efetivadas. Eu sei que a greve conta com o apoio de grande parte dos estudantes que participam dos movimentos, tem estudantes que participam, inclusive, dessa audiência, estão aqui conosco. Na semana passada, eu também acompanhei umas atividades da Dueng, aqui do lado externo da Assembleia, vários estudantes participando também. Então, é um movimento que tem forte apoio da comunidade, e que, portanto, tem apoio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque nós já aprovamos esse apoio por meio de requerimento. E, quando o ano começou, nós realizamos uma audiência para o lançamento da campanha salarial, das carreiras de nível superior aqui do Estado. Então, nós já realizamos várias audiências. A audiência, visita técnica, várias coisas já foram realizadas. E, de fato, questões que são muito simples, elas não andaram. Nós já fizemos visita técnica na CEPLAG, visita técnica na GE. A CEPLAG falou que era uma questão com a GE. A GE falou que era uma questão com a CEPLAG. Então, nós ficamos de fazer o que carinhosamente nós chamamos aqui de acariação, colocar todo mundo na mesma mesa e só sair de lá com o resultado. E a greve tem esse objetivo de pressionar. Então, assim, nós iniciamos a nossa audiência convidando os nossos... aqueles que foram convidados para compor a mesa conosco. Eu quero chamar para compor a mesa o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng, Túlio César Dias Lopes. Bem-vindo, Túlio. Me permitam também convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos a Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Lavínia. Convidar o Ildenilson Barbosa, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Bem-vindo também. Convidar para compor a mesa conosco a Kênia, que é subsecretária de gestão de pessoas, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a secretária Luísa Barreto. Bem-vinda, Kênia. Convidar para compor conosco a mesa também a Vilma Guedes, que é diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Andes, Regional Leste. Bem-vinda. A Vilma também é uma parceira aqui da comissão. Está sempre presente para nós. Convidar também para compor a mesa a Vanessa Pereira, analista universitária e presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos da UENG. Bem-vinda, Vanessa. Também presente conosco. Nós também convidamos o secretário de Estado de Governo, mas ele nunca me dá a graça da presença, o secretário Gustavo Valadares. Mas eu não desisto. Um dia ele virá à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas ele também foi convidado a participar conosco. Bem, pessoal, então, nossa audiência com essa mesa de convidados e convidadas. Quero, então... Eu acho que nós podíamos pensar em uma dinâmica de ouvir a universidade, que está conosco. Na sequência, como o governo já sabe das reivindicações, minha proposta é ouvir a CEPLAG, e aí, na sequência, ouvir o movimento. Porque é a partir do que é a universidade, do que é a CEPLAG. Porque eu sei que grande parte das questões são de decisão da CEPLAG. Após ouvir a CEPLAG, o movimento está aqui organizado para apresentar suas questões, propostas e avaliações. E aí, dentro do tempo que já está previamente combinado, a gente também vai ouvir pessoas inscritas aqui. Daqui a pouco a gente pega as inscrições. Então, essa é a nossa dinâmica, nossa audiência pública. Pode ser essa ordem, pessoal? Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para a Lavínia. A Lavínia, que é da... A seu critério. A Lavínia, que é reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. A Lavínia está com a equipe da reitoria aqui presente. Então, quero agradecer a presença de vocês. E passo a palavra para a Lavínia, para as suas considerações. Eu acho que, se nós pudermos, gente, cada convidado, ficar em torno de até 10 minutos, está bom? Se puder ser, se precisar de mais, tem toda a flexibilidade. Mas um parâmetro para a gente ouvir todas as pessoas que estão presentes nessa audiência e também as pessoas que estão aqui participando no Auditório José de Alencar. Lavínia, bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. A gente vai deixar o relógio ali para a auto-organização, que eu acredito na auto-organização nossa, quando a gente está falando, e acho aquela buzina muito deselegante que tem aqui. Então, a gente não precisa... Eu acho de uma deselegância aquela buzina que não... Não lembra nem o recreio, porque acho que nem o recreio o sinal é tão desconfortável quanto a buzina que é utilizada aqui. Com a palavra, Lavínia, para as suas considerações. Então, muito obrigada mais uma vez. Deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Foram muitas as vezes que aceitamos este convite e queremos registrar a importância que tem sido o trabalho da Comissão de Educação para a educação de Minas Gerais, especialmente para a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Aproveito essa oportunidade para cumprimentar de forma bem infusiva a representação sindical da nossa Universidade, a Duenco, professor Túlio, professor Idenilson, representando, presidente da Duni Montes, e a Ilma, nossa representante, professora do Antissindicato Nacional da Regional Leste. E ali também recebendo um abraço carinhoso da Beatriz, a nossa servidora, presidenta da comissão que nós criamos no Conselho Universitário, a Vanessa Canton. Bom dia a vocês, colegas, estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unimontes, comunidade que nos escuta, que nos acompanha. Eu trago aqui, de pronto, a manifestação da nossa entidade maior da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o nosso Conselho Universitário, que já se manifestou entendendo a legitimidade do movimento docente, da greve dos docentes, assim como nós, que temos uma trajetória muito importante na defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, com experiências bastante importantes na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes, e hoje, numa condição importante que vocês nos legaram, que é a reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais. Com muito cuidado, elaboramos aqui algumas slides para compartilhar com vocês, respeitando sempre o debate altivo, o debate exitoso e o debate que traz encaminhamentos, como a deputada aqui mencionou. Também trazemos algumas sugestões. Mas queremos dizer de pronto que, por mais que estejamos e tenhamos história de trabalho em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, eu, Lavínia, e a minha reitoria como um todo temos trabalhado muito para que essa universidade avance, mas temos o limite e as possibilidades para resolver determinadas questões que fogem à nossa competência. Mas entendemos, sim, que essa luta começou porque ninguém gosta de fazer greve. Greve dá muito trabalho, greve é muito difícil, greve tira-nos do nosso conforto, do nosso trabalho, da nossa experiência do dia a dia, das nossas atividades rotineiras, porque a greve exige muito trabalho. E eu tenho certeza que a greve é uma resposta, como assim entendido, o último dos instrumentos que o movimento de trabalhadores utiliza, porque exatamente não está sendo... As condições não estão sendo correspondidas ao desejo, e não só ao desejo, mas às condições de trabalho da universidade. Então, passando a minha condição aqui de quem traz para vocês dados para não fazer a propaganda da universidade, porque vocês é que fazem, são os grandes protagonistas da nossa universidade. Uma greve dá visibilidade ao ENG. Uma greve também traz as dificuldades que a ENG precisa e os desafios que a ENG tem que enfrentar. E quem é a ENG? As pessoas que estudam e que trabalham na universidade. A instituição é maior do que nós, mas quem faz a instituição somos nós, as pessoas que nela trabalhamos, nela estudamos. E a comunidade, que é bem servida também pelos atendimentos que essa universidade permite. Então, a minha primeira apresentação... Isso, está aqui também, se eu olhar por aqui, porque fica mais fácil para ler. A universidade, o seu tamanho hoje, está no nosso site, é importante esse registro aqui para a Assembleia, para a comunidade, para Minas Gerais. Opa, voltei. Fiz errado, mas vai certo. É um perfil de comunidade que 75% dos nossos estudantes são egressos de escola pública. Essa é uma universidade que está em muitas cidades e que, às vezes, Minas Gerais tem um histórico muito grande de universidades federais, que estão, às vezes, nos grandes centros, tem algumas também deslocadas para outras cidades que cresceram em função dessas universidades. Mas eu digo que a UENG, a Unimontes, nós estamos, nós chegamos em lugares mais difíceis e em lugares mais importantes, porque estamos levando o ensino superior para estes lugares. É por isso mesmo que essa universidade, assim como a Unimontes, elas são muito importantes. Bom, sobre a paralisação. Vocês, mais do que eu, têm essas informações, mas fizemos o levantamento, a pedido, inclusive, dos encaminhamentos que vieram da CEPLAG, e nós temos aí uma adesão muito grande. Então, como eu disse hoje na reportagem, é uma greve que começou grande e ela foi aumentando, ela se consolida, ela traz... Acho que um dos grandes frutos, que, se não se colher outros, e eu espero que colhe, foi a unidade do trabalho e da visibilidade da própria entidade sindical. Nós temos que... E vocês, o tempo todo, estamos sempre falando, a Unimontes, principalmente, porque o acordo de greve homologado pela Dunimontes, lá em 2018, e as questões colocadas nesse acordo de greve, no caso da época, lá em 2018, referente à greve de 2016, eram as nomeações dos concursados na Unimontes, a incorporação da GDPS e do PODGIS, que se chama GIDE, a ampliação do percentual de dedicação exclusiva de 40% para 50 horas, falei errado, de 40% para 50%, e, evidente, nova proposta, nova carreira para as categorias docentes. Ali, eu fiz só docentes, não tinha técnicos administrativos, não. O acordo estabelece esses projetos de lei e tem uma assinatura lá. Após 30 dias, a publicação do relatório de gestão com saída das vedações da LRF, esses projetos seriam cumpridos ou encaminhados à Assembleia Legislativa. Um outro ponto de pauta muito importante, e que nós temos trabalhado, e o sindicato conhece muito bem esse gráfico, todas as vezes nós mostramos, não é, Túlio? É a questão orçamentária. Orçamento é a vida das instituições. É ali que nós desenvolvemos os projetos, os investimentos, as bolsas de produtividade dos nossos professores, que nós podemos, inclusive, elevar outras gratificações. Então, nosso orçamento de 2023, ele é um orçamento que caiu muito em relação ao 2022, mas, em 2024, ele também é um orçamento que tem uma faixa de investimento baixíssima, esse verdinho por cima seria a possibilidade de investimento, e, com isso, foi necessário alguns cortes de questões que estávamos praticando em 2023, como a Bolsa de Produtividade. E a faixa de alunos está aí, para todo mundo ver. A universidade, de 2014 para 2024, em dez anos, ela triplicou o número de estudantes da sua comunidade e de docentes também. Então, essa é a questão que, inclusive, falávamos aqui em novembro, quando estivemos, esse ponto aqui, que é o ponto da recomposição salarial, inclusive com elevação da ajuda de cursos, que é a demanda do sindicato. Então, vejam vocês, o azul é o vencimento básico. Eu peguei aí, de nível 4, que é o mestre, 6 e 7, que são os doutores. Então, vejam vocês, o vencimento básico, e falávamos isso em novembro, ele realmente é muito baixo, 3.042. E aí, o laranja seria a GDPES, que todos os professores recebem a GDPES. Então, compõe a questão remuneratória. E o verdinho, o que é? O GIDE, a GIDE, no feminino, a gratificação de incentivo à docência, vulgo PODGIS. Então, um mestre, no valor bruto, sem ajuda de custo aqui, 5.724, e estão aí os dados para os doutores inicial, de números nível 6 e nível 7. Então, vejam a importância da ajuda de custo, que é uma das pautas do sindicato. Hoje, ela é R$ 75,00 por dia trabalhado. Então, a elevação, mantendo o vencimento básico, agregando a dedicação exclusiva, que hoje é só 40% do vencimento básico, e mais ajuda de custo. Então, dá uma outra elevação, mas a ajuda de custo não incorpora, no caso de aposentadoria, e a dedicação exclusiva não está para todos. Nós já vamos falar disso. Também, esse outro gráfico aqui, que eu quero mais trabalhar com ele, como a proposta que estava em pauta era o 3,62, fizemos uma simulação do que seria passar para 3,62 o salário. Ficamos sabendo que agora é 4,62, como a apresentação já estava pronta, eu não consegui trazer esses dados aqui. Então, aí nós já temos os valores de 3,62, e é no valor básico, e com isso na GDPES também. Mas a reivindicação do sindicato é essa, a recomposição de 76%, que são as perdas estimadas ao longo desse período. O que levaria? Começaríamos a ter uma referência de remuneração de R$ 13 mil para MES, R$ 19 mil, quase R$ 20 mil para doutores, todos eles com dedicação exclusiva. Mas eu voltei agora à proposição com ajuda de custo de R$ 250, que é a reivindicação do sindicato. Também que não tem vedação legal, porque os outros itens acabam tendo vedação legal por conta da LRF, mas ajuda de custo não teria. E o que chegaríamos a uma remuneração mais robusta e mais digna. Daí, eu também trouxe para vocês, sobre a base da recomposição remuneratória, eu senti necessidade de trazer isso, compartilhar com vocês, que nós acompanhamos essa questão. Sobre os concursos, estamos aí de 2018 a hoje, nós temos 1.030 professores de carreira. Os novos concursos, que há uma outra pauta também da categoria, nós trouxemos aí... Oh, meu Deus, pagou aqui. O que será? Fui eu? O que será? Ah, voltou. Aí, beleza, beleza. Ao longo desse período, o que já fizemos, não precisa dizer, eu quero chamar a atenção do que já está publicado, que são os sete editais para 66 vagas de 2024, e a previsão de realização de 38 editais, conforme proposta anexa aí. Que também, já passamos para o sindicato, autorizamos a divulgação. E, em relação à categoria de técnicos, também a CEPLAG já nos delegou a competência para fazer o concurso. temos 178 vagas, sendo 79 de técnico e 99 de analistas universitários. Que fase estamos? O termo de referência para a contratação da empresa responsável pela organização e operacionalização do concurso está em revisão final, e a ideia é que essa licitação seja publicada até julho de 2024. pela primeira vez na história da universidade, nós tivemos um movimento muito importante aqui dos deputados Cássio e da deputada Lohana, que trouxeram e subscreveram uma proposta que está aguardando, inclusive, a sanção do governador, que, além da ajuda pecuniária aos estudantes, é possível também ter restaurantes universitários. Nisso, a CEPLAG já se comprometeu também conosco, além das emendas, porque tem que ter a instalação. No caso de passos, está mais avançado. A ideia é que, no segundo semestre de 2024, essa questão já esteja funcionando, mas em Divinópolis exige obras, então, pode ser que só em 2025. Além disso, não poderia deixar de ressaltar os programas de assistência estudantis. Eu já olhei meu tempo ali, está 15 minutos, está registrado. Eu acho os gráficos mais impactantes, porque, neste gráfico aqui, são os investimentos em ações de apoio à permanência estudantil, que, em 2017, e foi logo que aprovou a lei, era 2.400, metade disso era para pagar estágio não obrigatório, e hoje ela é em torno de 15 milhões, sem colocar aqui a suplementação para os dois restaurantes, e também estão excluídas daqui, porque são mais de mérito do que de assistencial, as bolsas do PAEX e do PAPQ. Aí vem a ajuda de custo. Eu estou, acho que, na penúltima aqui, é importante destacar, e a gente encaminhou, entregou isso ao advogado do sindicato, que os requisitos para o pagamento da ajuda de custo, e aqui, principalmente, a pauta do sindicato é para os afastamentos, no caso de doenças, então, que as pessoas deixam de receber ajuda de custo, então, está aí pela lei, ela é paga de acordo com os dias efetivamente trabalhados, não sendo devido, nos casos de faltas, afastamentos, licenças, férias regulamentares e férias-prêmio, é o que está na lei. O caráter idenizatório destina-se exclusivamente para subsidiados de despesas de alimentação do servidor nos dias de efetivo exercício, é assim que está na lei. Conforme a orientação da CEPLAG, o lançamento de greve inibe o pagamento de ajuda de custo, e como o próprio sindicato já informou, que orientou os professores, que são vocês que fazem seus pontos, a escrever lá greve. Alguns encaminhamentos, deputada, a formação da Frente Parlamentar de Apoio ao Eng, o estabelecimento da mesa de negociação permanente com membros da CEPLAG, o Eng e a do Eng, no caso até a Dunimonte, se assim for o caso. Estabelecimento do grupo para estudos relacionados à alteração da jornada de 20 para 40 horas. Ontem foi concluída a indicação pela Secretaria de Governo, e a presidenta da comissão deste grupo é a Elga. Estabelecimento do grupo de trabalho para estudos também, constituímos uma portaria, e esse grupo já teve a primeira atividade. Então, trago isso, insistindo bastante, para deixar aqui claro que o direito à greve é um direito inegociável. Muitas das nossas conquistas chegaram aqui por este movimento de luta. Nós sabemos dos limites e das possibilidades que estão colocadas tanto para a reitoria e também pelas vedações impostas pela LRF. Então, eu agradeço e tenho convicção, tenho certeza de que a unidade deste movimento certamente trará grandes benefícios para a nossa universidade. Muito obrigada. Olá, Vínia. Obrigada pela sua intervenção. Na sequência, nós vamos passar para a Quênia, mas eu já me adianto sobre o encaminhamento que eu vou tomar. Porque a greve é a suspensão da relação de trabalho. Então, a sua relação de trabalho é essa. No momento em que você inicia uma greve, essa relação está suspensa. Você não pode ter modificação na relação de trabalho durante uma greve. Então, a greve não se enquadra no não efetivo exercício para fins de corte da ajuda de custo. Porque, se ela implicar... Aí, Quênia, não sou eu que estou falando. Eu sou obrigada a entender sobre isso, porque a greve a gente faz bastante. Quer dizer, eu já fiz muita. Mas a greve é uma suspensão da relação de trabalho. Então, você não pode ter nenhuma interferência naquela relação de trabalho, porque ela está suspensa. Não sou eu que estou dizendo. Várias decisões do STF a respeito, porque eu acompanho muito essa questão. Tanto é que é falta greve. Não é falta comum. Imagino que com você esteja sendo feito esse comando também. A educação básica é a falta greve. Então, por exemplo, essa semana, que são três dias de paralisação, a Secretaria de Estado já deu o comando do falta greve. Porque a falta greve não é uma ausência do trabalho. É injustificada, falta comum. Ela se enquadra em um outro ponto. Então, eu já me adianto, em caminho para a reitoria e para a CEPLAG, porque foi usada uma orientação da CEPLAG, porque, se eu reduzo, se eu interfiro em qualquer questão da relação de trabalho, é um mecanismo de pressão contra a organização do trabalhador. Pode ser encarada como uma tentativa de impedir a continuidade. Então, eu vou pegar tudo isso que eu tenho já acumulado, porque a gente já faz essa discussão há bastante tempo, e vou encaminhar por escrito, por documento, tanto para a CEPLAG quanto para a reitoria. Bom, vencido esse ponto, vencido esse ponto, porque eu já peguei o encaminhamento, já propus o encaminhamento para a gente avançar. Eu vou passar, então, para a Kênia. A Kênia está aqui representando a secretária do Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. A Kênia vem já. Há várias atividades aqui na Comissão de Educação. Todas as vezes que a gente precisa uma relação direta com a CEPLAG, a Kênia participa das audiências públicas. Então, quero te agradecer e te passar a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa para trazer informações no âmbito do governo sobre as questões aqui postas. Queria cumprimentá-la, comentar a professora Lavínia, a professora Vanessa e, da mesma forma que os nossos representantes, o professor Túlio, a professora Vilma e a professora Edenilson, representantes das entidades de classe, tanto da Unimons como da universidade. E aí, mais uma vez, a gente já teve a oportunidade de algumas agendas recentes, não contabilizando todas que a gente já disponibilizou para tratar todas as pautas aqui trazidas pelas entidades e pelos próprios servidores. mas a gente já tratou aqui recentemente, após o início das manifestações, da paralisação, e é importante frisar aqui nessa casa mais uma vez de que a gente não discute em momento algum o mérito dessas reivindicações. E, assim como a professora Lavínia colocou aqui no final da sua fala, todos os servidores, as entidades de classe têm o direito à greve, e o Estado, o governo, respeita esse direito à greve. Então, a gente, em momento algum, se furta, deputada Beatriz, de respeitar o movimento das entidades, dos docentes, de acordo com o que existe hoje previsto na legislação. É importante a gente trazer aqui a questão dos pleitos apontados pelas entidades, principalmente aqui nesse momento pela Adueng, com relação tanto à carreira, à gratificação, à dedicação exclusiva. Esses pleitos, como a professora Lavínia já apresentou aqui, eles constam de um acordo homologado judicialmente, e esse acordo tem uma trava, que é a lei de responsabilidade fiscal. da mesma forma que vocês estão insatisfeitos, também não é confortável para o governo do Estado de Minas Gerais estar há oito anos acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Gente, como a deputada colocou, nem sempre estou aqui para falar aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu vou ter que fazer aquele pedido para que a gente possa ouvir toda a fala da subsecretária. Depois nós temos mais três convidados e também as pessoas que estão se inscrevendo para falar. Então, vamos ouvi-la, até para que a gente dê sequência à audiência, está bem? De qualquer forma, gente, como eu estava colocando, a deputada trouxe aqui no início da sua fala, e eu acho que é muito importante, nem sempre o governo está aqui para falar aquilo que todo mundo quer ouvir. A posição do governo aqui não é confortável. Seria muito melhor se eu pudesse estar sentada aqui hoje, nessa audiência pública, trazendo ali encaminhamentos, como a deputada bem gosta de sair das audiências com encaminhamentos positivos, e isso seria verdade se a gente não tivesse limitações, se a gente não tivesse restrições. Então, assim, eu sempre... A deputada já me conhece há algum tempo, como ela disse, eu já participo aqui dessa casa em audiências, em diversas oportunidades, e não tem como eu iniciar a minha fala falando algo diferente daquilo que é imposto hoje para a administração, aquilo que a gente tem que respeitar, porque ultrapassa a governabilidade do governo do Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem ali impedimentos legais hoje de seguir e avançar com as demandas que representam o impacto de despesa de pessoal. Com relação às outras questões, a gente, em outra oportunidade, já tratou aqui as alterações de jornada de trabalho, de 20 para 40 horas, e esse pleito especificamente está sendo instituído em uma comissão onde vai ser tratado. E, da mesma forma, a gente tem ali algumas diretrizes, que é observar esse incremento de despesa. Então, o que a gente trouxe na última discussão sobre esse tema? A gente vê algumas oportunidades onde a gente pode avaliar, dentro daquilo que é o cenário de cada uma das universidades, onde existe espaço para que a gente implemente alteração de jornada sem gerar um incremento de despesa. Então, a gente sempre vai estar condicionado quando o assunto for impacto de despesa de pessoal com relação àquilo que é imputado na LRF. Com relação ao orçamento da universidade, a professora Lavínia trouxe aqui informações, mas entendo que é muito importante também a gente trazer que, se a gente for olhar para o orçamento da universidade nos últimos dez anos, é o maior orçamento que a universidade tem na história da universidade. A gente teve um incremento de 2019 para cá de 170% de incremento no orçamento da universidade comparado a 2024, 2018, 2019. E, quando a professora traz aqui a variação, vocês devem ter reparado, houve, sim, uma variação bem grande naquilo que diz respeito ao investimento. E aí, esse investimento tem questões que são contínuas e tem questões que são você faz o investimento ali naquele momento e aquilo ali vai durar, tem uma vida útil. E aí, a gente tem aqui um cenário onde, quando a gente olha para o gráfico apresentado, a gente tem um incremento em 2022, onde a gente teve, naquele ano, um incremento de orçamento do Estado por outros motivos, onde foi possível, ali naquele momento, priorizar demandas já trazidas pela universidade. Quando a gente olha para as nossas despesas de custeio e de pessoal, a gente não tem uma redução no orçamento da universidade. Então, a gente tem ali uma manutenção e, por outro lado, um crescimento das despesas de pessoal e de custeio. Então, a gente não tem corte. A gente tem, sim, uma redução em termos de investimento, mas a gente não teve corte. com relação a esse orçamento que vem sendo apresentado, como eu disse, então, a gente tem, o comparativo dos últimos anos, uma manutenção e um crescimento desse recurso. E, claro, gente, a gente não tem dúvida de que existem demandas, existem melhorias a ser feitas. Existe. E aí eu não tenho propriedade para poder tratar aqui, nessa casa, as questões orçamentárias, porque, de fato, extrapola a minha pasta. E aí, nesse momento, eu trago informações que foram repassadas pelas áreas competentes. Então, eu estou trazendo aqui informações que foram trazidas pelas áreas competentes da secretaria para deixar claro aqui a questão orçamentária. E aí, gente, a gente teve uma conversa e conversa recente sobre as questões afetas à ajuda de custo. E aí eu acho que é muito importante, a deputada colocou aqui no início, desculpe, deputada, a gente estava conversando, não estava ainda iniciada, retomada a audiência, mas ela mencionou, e eu vou reafirmar aqui, o governo apresentou, nessa casa, hoje, a alteração do projeto de lei de recomposição inflacionária, alterando o patamar ali de 3,62 para 4,62. Gente, foi depois de muito esforço que foi possível encaminhar para essa casa a alteração. E aí, todo o empenho do governo foi no sentido de conceder o reajuste, a recomposição inflacionária no patamar de 4,62. Dessa forma, os estudos que estavam sendo feitos, com relação a qualquer incremento de despesa para além daquilo posto, a gente hoje não tem limite fiscal financeiro para arcar com esses incrementos. Então, havia um compromisso de estudos, a gente tinha, inclusive, a necessidade não só do que foi trazido no dia de hoje com essa alteração desse índice de 3,62 para 4,62, mas também impacta em toda a negociação da dívida. Então, enquanto a gente estiver aí ainda sem encaminhamentos com relação à dívida do Estado, a gente também tem dificuldade de fazer compromissos com os orçamentários financeiros. Então, deputada Beatriz, eu tentei colocar aqui, dentro daquilo que a gente já vem discutindo, já vem tratando com o sindicato, os pontos principais da pauta, as nossas invitações, e me coloco à disposição aqui para os encaminhamentos da audiência. Quero registrar também a presença da deputada Lohana, membro efetiva dessa comissão. agradecer à Quênia e vou agora passar as considerações. Nós vamos passar as considerações das nossas lideranças sindicais presentes. Nós vamos começar com a Ilma, que é diretora do Sindicato Nacional, dos docentes das instituições de ensino superior, antes. Mas, Ilma, eu gostaria de pedir licença antes da sua fala, porque sempre que eu abordo esse debate, vários colegas deputados, inclusive me pedem, me perguntam sobre as tabelas, porque, às vezes, a situação é tão absurda que eu acho que alguém, algumas pessoas acham que eu faço uma figura de linguagem, alguma coisa assim para chamar a atenção, quando eu falo que tem vencimentos básicos na carreira de nível superior que são inferiores a salário mínimo. Existem. E é isso que eu quero compartilhar. Porque a carreira, ela existe na sua totalidade para valorizar aquela pessoa para que ela fique naquele cargo. A carreira é para isso. A carreira é um mecanismo reconhecido mundialmente, não só no serviço público, mas para quem gosta do mercado. O mercado também faz carreira para os seus. Então, a carreira, ela vai somar a questão da formação com a questão do tempo. À medida em que você fica mais tempo naquela carreira, você será valorizado. Então, a carreira tem uma lógica. Então, chegar a um patamar de você ter determinado valor maior do que o salário mínimo, nós não podemos olhar aquele valor sem o contexto da tabela toda. Porque, senão, a gente desconsidera que aquela tabela foi montada para valorizar. Porque tem diferença entre um nível e outro. Por exemplo, da educação básica, eu vou falar o que eu sei de cor. A diferença da educação básica é de 10% entre um nível e outro. Tem uma diferença entre uma letra e outra, que é a progressão. Então, a carreira, existe uma lógica. E, quando você tem parte, qualquer ela, menor do que o salário mínimo, você destrói a política de carreira. Porque, na verdade, você tem que juntar ajuda de custo, outra gratificação, etc., etc., para você chegar a um valor de remuneração básico. Só que, quando você aposenta, quando você tira as licenças legais que nós acabamos de comentar a respeito, a sua referência é o vencimento básico. Então, aqui, eu quero... Na verdade, todos que estão nesse auditório já sabem dessas tabelas. Então, não é para a gente que está aqui. Mas eu sei que tem muitos colegas que estão acompanhando essa audiência pública. Então, eu quero fazer esse compartilhamento das informações, porque as tabelas estão previstas numa legislação. E aqui, olha, eu fiz didaticamente, eu não vim organizada com a apresentação, mas, didaticamente, eu marquei, de amarelo, todos os salários, vencimentos básicos, que estão abaixo do mínimo. Então, para quem está acompanhando a imagem, a gente está começando aqui pela carreira de auxiliar administrativo universitário, a primeira tabela é de 30 horas, a segunda é de 40. Tudo que está marcado é inferior ao salário mínimo, vencimento básico. Então, você, esses cargos aqui, não tem carreira. Não tem carreira. porque eu preciso estar no último nível da carreira, que é o nível 6, na letra D, se eu for auxiliar administrativo, para ganhar salário mínimo. Quem chega no nível 6, na letra D, é uma vida. O inicial aqui do auxiliar administrativo universitário é R$ 726,40 para 30 horas. não existe mais. Olha, aí eu sabia que eu ia ouvir a não existe mais. Se existe na tabela, esse cargo pode existir. A tabela é a legislação em vigor. Eu peguei a legislação em vigor. Até porque, se existem cargos que não são preenchidos, é a oportunidade. Aí, uma oportunidade surgiu. O que o governo fez? Olha aí, Kenia, a nossa oportunidade surgindo nesse momento. Porque a Lavínia falou que ninguém ocupa esse cargo. Perfeito. Esses cargos existem. Se eles estão na carreira, eles existem. Por que vocês não fazem uma revisão? Então, por que vocês não pegam? Assim como foi feito na reforma administrativa, na reforma administrativa, o governo precisava de cargos, por isso ele queria extinguir a Fucam. Ele precisava de cargos para distribuir para as secretarias que ele estava criando. E gratificações. ele pegou cargos que estavam lá na Fucam, em outras secretarias, áreas, e foi fazendo a mexida que ele precisava. Por que a gente não faz isso? Aqueles cargos que já não são, já estão sendo extintos por vacância. Ela acabou de me lembrar. Tudo bem, tudo bem. Esse aqui não existe. Tudo bem. Mas por que a gente não fazemos uma revisão de modo que todos os cargos que possam ser extintos sejam extintos e a gente reorganiza para investir na carreira necessária? É uma possibilidade. Vamos tentar. Agora eu vou pegar um cargo que ninguém vai poder dizer que ninguém está ocupando mais. A não ser que não existem mais professores universitários. Ou médicos universitários. Não, professores universitários. Tem, não é? Professor universitário? Sorte a mim. Eu peguei um bom exemplo agora. Aqui. Professor universitário de... Aqui é de 20 horas, aqui é de 40 horas. O que está de amarelo são vencimentos básicos abaixo do mínimo. Como é que a gente faz? Ah, mas a pessoa está... Porque o exemplo que foi trazido aqui foi do nível 4. Nível 4? É, a partir do nível 4. O nível 4 inicial da carreira é 1.521,46 centavos. É isso mesmo? Estou com a tabela certa? Porque, se puder, me corrijam. Já é o momento. Aqui. Se eu sou uma professora universitária de 20 horas, o mestrado é 1.521,46 centavos. Se eu sou de... Se eu sou de 40 horas, o inicial da carreira é 1.949,47 centavos. Entendem? Então, assim, essa é a tabela. E aqui eu peguei um cargo que não está em extinção. E nem está tendo extinto por vacância, que é o do professor. Eu peguei o outro cargo porque eu acho que também os cargos administrativos não podem ficar na invisibilidade. mas essa é a situação da universidade hoje, de professor, o início da carreira. Mas ninguém é contratado com esse valor. Ninguém é contratado com o nível... Mas é o argumento que a gente pode ouvir. É nível 1, letra A. Mas se o nível 1... Olha, é assim, porque já tem um professor ali contratado. O nível 1, letra A, se ele for menor do que o mínimo, ele está impactando em toda a carreira. É isso que eu queria explicar. Eu não sei se estou conseguindo. Mas a carreira é esse desenvolvimento aqui. Para isso é a carreira. Porque quando você começa, você não começa com o salário ideal. Mas você sabe que na medida em que você estudar, na medida em que você ficar naquele cargo, você vai progredindo com o tempo e avaliação de desempenho, não é isso? E a formação, a carreira é isso. Então, se parte da carreira está abaixo do mínimo, ela impacta na carreira toda. Então, acho que é isso aqui. Porque os meus colegas deputados sempre me perguntam a tabela. Então, estou mostrando a tabela do docente, para não ter dúvida que esse cargo existe, não está em extinção, não por hora, não está em extinção. Então, é isso aqui que é o cargo. Agora, eu também preciso lembrar em que momento a ajuda de custo ela entrou na vida do servidor público. Ela entrou no momento em que, em função das dificuldades e limites da lei de responsabilidade fiscal, foi apresentado como um paliativo. Então, se os limites da lei de responsabilidade fiscal nos trazem dificuldades nesse momento, não existe nenhuma proposta que pode alterar no paliativo também, não? Eu quero trazer perguntas. Não quero dizer que estou defendendo isso, não. Mas, olha, o limite da lei de responsabilidade nos impede disso e disso e disso. Mas o que não nos impede em relação... O que não nos veda no limite da lei de responsabilidade fiscal? A ajuda de custo chegou na vida do servidor neste contexto. Então, dizer à população simplesmente que a ajuda de custo para a alimentação é tirar de um contexto... Ela é para isso. Mas ela foi criada num contexto de trazer alguma coisa no momento em que era, na visão do governo da época, impossível apresentar mudança dessa tabela. Dessa tabela. Mas nós corremos o risco de ter uma professora da UENG, que vai passar a vida na UENG e vai aposentar próximo ao salário mínimo da época. Porque a ajuda de custo não compõe investimento básico. Então, estou trazendo esses dois exemplos, não para conversar com a gente que está aqui, porque todo mundo que está aqui, auditório e mesa, todo mundo sabe, melhor do que eu. Eu sou a que menos sabe nessa sala aqui. Mas é para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem onde trabalhar. A nossa insistência é essa. Tem onde trabalhar. Não é possível aqui? Onde é possível? Porque não é possível lugar nenhum? Nunca? Eu faço a pauta da UENG, que tem seis anos, que é o tempo que tenho como deputada estadual. São seis anos em que a gente discute os mesmos assuntos sempre. A pauta é a mesma. Vocês me corrijam, o movimento sindical vai falar agora. A pauta é a mesma. O tempo todo. Então, vamos pensar saídas e alternativas. Os cargos estão extinguindo por vacância. O que a gente pode fazer? Porque a gente tem um outro problema de nomeação de concurso. Porque tem um limite. Nós estamos comemorando as quase 9 mil pessoas que passaram no concurso da educação, mas o governo está com uma dinâmica de abrir privatização em 100 escolas, que é mais do que 9 mil cargos. Então, a gente precisa pensar no que fazer em alternativas. Então, o esforço é esse. Para todo mundo que está me perguntando sobre a tabela, a tabela do docente, que aí não tem erro, a não ser que o docente ainda não está em extinção, mas, se continuar essa tabela, passará. Passará. Nós estamos caminhando para uma extinção da profissão por isso aqui. Olha aqui. Então, olha só. Vamos trabalhar para que a gente saia do amarelo dessa tabela, porque tem professor contratado com o vencimento básico dessa tabela. Aqui nesse auditório tem. Então, tem o que fazer. Eu quero dizer que tem o que fazer. Eu vou passar para quem agora? Para a Ilma? Você quer fazer? Então, eu vou passar para a Ilma, que é do Andes, Sindicato Nacional, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual. Eu estou lá no IDNilson. Associação dos Docentes. Sindicato Nacional. Cadê a Ilma? Está aí. A gente lê sem óculos? É, ué. É aquela? É aquela. Eu posso ficar aqui mesmo? Onde você quiser. Eu acho que é o arquivo dela. Bom dia, pessoal. Eu já vi que eu comecei. O meu dever de casa é errado, porque a visualização ficou bem ruim. Peço desculpas desde já. Primeiro, eu inicio cumprimentando a mesa. Acho que esse debate aqui vem num momento importantíssimo para o nosso movimento, para a nossa greve, para a nossa categoria. Então, cumprimento aqui todo mundo que está com a disponibilidade de vir para o debate. Então, agradecer mais uma vez pelo espaço oferecido aqui e cumprimento a todos e todas que estão compondo a mesa. Especialmente os meus camaradas de lutas, da luta, docente, da UENG, da Unimontes, que estão aqui presentes. É difícil, mas eu vou tentar cumprir o tempo. Acho que muita coisa é a ser dita, mas vou tentar fazer um exercício de síntese aqui. Eu trouxe três materiais, três apresentações que vão no sentido de desmontar alguns argumentos do governo. e aí eu vou focar especificamente no orçamento. O Túlio depois pode desenvolver o restante das pautas que compõem a nossa greve, a greve da UENG, e o Ida Nilson vai falar um pouco sobre a Unimontes. Eu vou falar sobre o orçamento, porque o orçamento é, sim, faz parte das nossas pautas, das nossas discussões, e atinge não só os docentes, mas os discentes também. Todo mundo deve ter acompanhado a mobilização fortíssima dos estudantes ao longo da nossa greve. Então, um salve todo especial aos estudantes, porque eles merecem. E aí é nesse sentido, de falar que essa pauta toca diretamente a professores, professoras e estudantes. Bom, nas nossas reuniões com a CEPLAG, sempre é dito, sempre é reforçado que o governo do Romeu Zema ampliou fortemente os recursos destinados à universidade. Aí vêm imediatamente os números. E é interessante olhar para os números. É didático, serve ao debate. A gente sabe, numa sociedade que a gente tem de alnegacionismo, olhar para os números com carinho, com cuidado, é muito interessante. E aí o Andesindicato Nacional, que é composto pelos setores das universidades federais, mas também das universidades estaduais, municipais e agora distrital, que foi fundada em Brasília, os setores desenvolvem um conjunto de pesquisas que subsidiem a categoria docente nos debates. A gente sempre fala desses estudos, mas é necessário escolher o momento certo de apresentar o resultado dessas pesquisas. O setor das estaduais, municipais e distrital tem feito um esforço, e aí contratou dois pesquisadores muito competentes para fazer um levantamento bem especial sobre orçamento e financiamento das universidades estaduais. E aí a gente solicitou esse material referente às universidades estaduais mineiras. Eu vou focar aqui no caso da UENG em função desse debate do reforço da nossa greve de agora. Mas o que eu apresentar sobre a UENG aqui se assemelha muito, a gente pode transpor para uma análise da Unimontes também. Esse material, e mais uma vez peço desculpas, a visualização realmente ficou comprometida, fala sobre as despesas do Estado, de Minas Gerais, despesas autorizadas e realizadas. E aí eu peço licença para explicar brevemente, mas eu acho que a maioria que deve saber, autorizada é o que, de fato, o governo autoriza para que seja destinado à universidade, e realizada aqui é o que foi utilizado naquele ano X. O material que o Andes nos cedeu apresenta essas despesas em uma escala temporal que vai de 2007 até 2023. eu vou complementar oralmente o que se refere ao ano de 2024. Muito interessante. Quando você olha para esse material, de fato, você diz, nossa, olha, a CEPLAG tem razão. Se eu olho na escala temporal, quando eu chego aqui em 2021, 2022, tem valores ali bem significativos. E aí eu fiquei pensando, vamos brincar com os números e vamos acrescentar outros números a essa análise? E aí, um alerta importante, o pessoal do Andes aplicou nessa tabela um deflator. Então, já entra um elemento interessante na análise. O deflator corrige os valores considerando a inflação. tão bacana, porque aí nos possibilita comparações mais próximas da realidade. Então, já é uma coisa a se pensar. Para falar sobre valores aplicados à universidade, é preciso considerar também o debate sobre inflação. A gente considera quando vai discutir recomposição salarial, recomposição da nossa remuneração. Mas, para falar de orçamento, também precisa lembrar disso. E aí, eu fui lá no site do INEP, pesquisei o número de matrículas por ano. Estudantes que fizeram os processos seletivos para ingresso na universidade e realizaram suas matrículas. E aí, quando você coloca o valor aplicado na universidade e efetivamente realizado na comparação com o número de estudantes, aí você diz, poxa, mas o governo não fez mais que sua obrigação. Menos que isso representaria, sim, uma queda. Aí, isso eu estou falando do ano de 2021, de 2022, que teve aquele boom nos recursos destinados para a universidade. Bom, eu vou falar aqui no que se refere governo Zema. em 2019, nós tínhamos 21.787 estudantes matriculados e por estudante, que é um cálculo interessante, o custo por estudante era aplicado R$ 10.491. Estudantes matriculados em 2020, R$ 21.508. e aí tem uma queda. O custo por estudante passa a ser R$ 9.190. Aí, nos dois anos, que tem aquele volume significativo aplicado na universidade, nós também percebemos um incremento no que é aplicado por estudante. Passa a ser R$ 14.477 em 2021 e em 2022 passa a ser R$ 22.247 por estudante. Você diz, nossa, que bacana, estamos aí tendo uma política de valorização na universidade. Sabe o que acontece? No ano de 2023, cai. Cai para R$ 19.324. E aí, em 2024, todos nós sentimos na pele os professores com as bolsas de produtividade e vários editais. Nós sentimos na pele o corte que ocorreu no orçamento em 2024. Nós caímos de uma despesa autorizada de R$ 429 milhões, enfim, não vou citar o restante do valor, não, para R$ 388 milhões. Isso representa um custo por estudante de R$ 18.698. Então, assim, o ano de 2022 foi uma excepcionalidade. E aí, o governo trata essa excepcionalidade como se tivesse sido a regra durante esse tempo todo. Entendem? Então, quando você pega os números absolutos desse governo maravilhoso que aplicou um volume significativo de recurso na universidade e compara com o número de estudantes matriculados e compara com um contexto complexo como o que nós vivenciamos em Minas Gerais, você percebe que, na verdade, é uma falácia. E que talvez o único momento que poderia ter se tornado a regra que foi o ano de 2022 não se tornou. Que bom que em 2022 nós tivemos um investimento maior na universidade, uma aplicação maior por estudante, mas isso não foi a regra nesse governo. Está aqui, está ali naquela tabela. Dados, dados oficiais, a fazenda. Estou me estendendo demais. Eu perdi a minha capacidade de síntese. Se passamos para o slide posterior, que é um gráfico que mostra a relação do investimento da universidade com a dívida pública, nós percebemos e reforça a ideia, a nossa compreensão de que a universidade não é prioridade nesse governo. E se nós vamos para uma tabela que é a tabela da renúncia fiscal, gente, é uma vergonha. Olha só, o da renúncia fiscal é o último slide. O da renúncia fiscal é o seguinte, eu fui lá na sede da fazenda, em 2022 foram 15 bilhões de reais. Aliás, em 2023 foram 16 bilhões. em 2024 está aqui, estimativa das renúncias de receita. 18 bilhões e as perspectivas para os próximos anos. 19 bilhões em 2025, 20 bilhões em 2026, 21 bilhões em 2027 e 22 bilhões em 2028. Ou seja, nós vamos notando a queda de investimentos na universidade e um aumento na política de renúncia fiscal do Estado. Não é falta de dinheiro, não. É porque a universidade, a educação não é priorizada. Quem ganha com isso aqui são as locadoras, as mineradoras e um conjunto de outros negócios que a gente sabe que funcionam muito bem no Estado de Minas Gerais. Não é falta de dinheiro. De falta é prioridade para a educação básica, educação superior nesse Estado. Contra esses dados, não há argumento. Inclusive, aqueles referentes ao orçamento na universidade. Nós queremos um debate sério, comprometido, sobre recomposição orçamentária. O segundo semestre vai ser decisivo para isso, porque logo virá 2025. E a nossa pergunta para o governo vai ser, a tendência é de queda? Vai continuar caindo? Vai despencar cada vez mais? Isso aqui está longe de ser investimento. Nós queremos recomposição orçamentária, nós queremos também ampliação do orçamento para que corresponda a efetiva valorização da universidade. E, para isso, o sindicato tem proposta. é necessário uma frente parlamentar em defesa das universidades estaduais mineiras, é urgente. É necessário uma regulamentação da autonomia universitária, isso envolve a autonomia financeira a estados que já prevê um percentual do ICMS para as universidades. E por que não pensar isso para Minas Gerais? É preciso essa imediata recomposição orçamentária, ampliação do orçamento, e nós precisamos dessa dotação orçamentária específica. Não é impossível e não falta dinheiro. O que falta é priorizar a educação no estado de Minas Gerais. Obrigada, Wilma. Nós vamos passar as considerações do Túlio Lopes, presidente, agora sim, da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng. Gente, outra tabela do técnico universitário. Técnico existe, não é? Técnico! Vamos conferir. Toda marcação em amarelo são vencimentos básicos inferiores a salário mínimo. O que quer dizer que a carreira fica completamente comprometida. Aqui é de 30 horas e depois é de 40 horas. Um técnico inicial de carreira, 30 horas, Túlio, me permita só... É porque eu sou sempre perguntada sobre essas tabelas, sabe? Quando a gente discute questão salarial. O inicial da carreira de um técnico universitário de 30 horas, R$ 866,72. É isso. O nível 1A. Vamos ouvir o Túlio agora, então. Pessoal, bom dia a todos, todas e todes. Viva a luta, da classe trabalhadora. Agradecer a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, pelo apoio de sempre e o apoio no momento decisivo da nossa greve. Cumprimentar a magnífica reitora Lavinia, a Valessa, representante aqui dos técnicos administrativos, a Kenia, representante da Secretaria de Planejamento e Gestão, Ideo Nilson, companheiro de luta, a Ilma Lucena também, Daniela, grande companheira de luta também, e também quis saudar a presença do Emanuel, Juliana, Roberto e outros diretores, Matheus, diretores e diretoras que já compuseram a diretoria do Eng, também Cássio, Camila, nossa vice-presidenta, e os docentes aqui presentes, tanto de Divinópolis como também de Cláudio, Ibirité, João Molevade, Diamantina, Frutal, nós temos também a greve em Tuiutaba, Poços de Caldas, nós temos em Ubar, Barbacena, Campanha, Cataguase, Ibirité, na Faculdade de Políticas Públicas, Escola de Música, Escola de Design, Escola Guinhar, e também na Faculdade de Educação. São 19 de 22, Carangola, presente aí, Passos também, nós fizemos a Leopoldina, quase completei todas. Os docentes que estão apoiando a luta, os técnicos administrativos que estão se organizando também através do seu sindicato, que é importantíssimo, mas dizer assim, eu não fico nervoso para falar em público, tenho uma naturalidade com essa questão, mas eu estou nervoso com uma situação, ontem eu recebi uma mensagem de um professor por volta das 10 horas e 30 minutos, e o professor fez questão que eu mencionasse. É um professor que está em tratamento de câncer, câncer, mas ele tem 20 horas de trabalho e não pode, não tem condições para, tanto no quadro remuneratório, como também de vida mesmo para resistir a esse processo, vencendo uma doença e não tem condições de trabalho dignas para buscar tratamento médio, dentre outras questões. Mas também tem professores e professoras que, quando afastam, afastamento legal, não recebem ajuda de custo, que já foi bem mencionado aqui. Nós temos na casa a emenda 54 para ser votada, amanhã teremos a votação da emenda 54 que garante ajuda de custo, no caso, de afastamento legal, e nós vamos defender essa pauta. Já conversamos com os líderes aqui dos blocos, com diversos deputados e deputadas e queremos a aprovação da emenda 54. Esse é um recado para o governo que nós vamos lutar pela aprovação. Isso não tem impacto financeiro nem vedação legal da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós queremos a aprovação da emenda 54 amanhã na votação aqui do Legislativo. Sobre a questão de 20 para 40 horas, nós apresentamos uma emenda parlamentar através de uma dada da Beatriz Serqueira. Foi feita uma discussão quando estava tramitando o projeto 875 de 2023. Temos um grupo de trabalho, mas queremos também chamar a atenção que basta o aumento do número de horas no chamado teto de horas estipulado de forma autoritária pela Comissão de Finanças. Então, nós reivindicamos a resolução dessa questão, tem mais de 10 anos e os trabalhadores, trabalhadoras, docentes que estão aí com regime de 20 horas querem uma solução imediata para essa questão de 20 para 40 horas. Isso é um direito e faz parte da carreira universitária. Nós lutamos para uma carreira única que tenha ensino, pesquisa e extensão garantido, principalmente a partir da dedicação exclusiva, que é uma outra pauta, que nós temos um grupo de trabalho que faz parte da carreira universitária e parece, nós estamos terminando uma pesquisa, mas parece que somente na UENG e na Unimontes nós não temos esse direito garantido da dedicação exclusiva que faz parte da carreira universitária. É importante que os técnicos da Fundação João Pinheiro que estão na nossa universidade e que estão na Secretaria de Planejamento compreendam o que é a universidade. Isso é muito importante esse debate. A universidade não é uma empresa. Então, muito importante essa questão. Uma outra pauta que nós queremos chamar bastante atenção e tem que ser resolvida nesta greve, uma pauta que é importante e que a Secretária de Planejamento e Gestão no dia 11 de setembro durante a visita técnica à Secretaria de Planejamento e Gestão visita técnica teve a participação da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com o deputado Cássio Soares a deputada Lohana a deputada Beatriz Serqueira mais representação da UENG da Unimontes e das reitorias das respectivas universidades. Nós perguntamos para a Luísa Barreto é possível o aumento no valor da ajuda de custo? E ela afirmou que sim, é possível. Novamente, na primeira reunião pós-greve, nós reunimos com a CEPLAG no dia 6 de maio e perguntamos novamente é possível? Sim, iremos fazer um estudo. Túlio, qual é a proposta de vocês? Eu respondi. A nossa proposta é o aumento substantivo no valor de R$ 250,00. Ela anotou, nós temos esse estudo, que parece que é muito, mas a Ilma até ilustrou bem aqui quando fala do orçamento, seria o impacto de R$ 90,00 e poucos milhões no orçamento do governo do Estado. Não tem vedação legal pela lei de responsabilidade fiscal. Nós apresentamos um para-casa para a Luísa Barreto e ela não respondeu. Infelizmente, quando o governo vem aqui falar, dá uma informação, falar que não tem condições por conta do limite fiscal e financeiro, nós contestamos essa informação, tem vários estudos de outros sindicatos, principalmente o sindicato dos fiscais da Fazenda do Estado, que já apontam, o Sinafisco, que já apontam que é possível. É possível. agora, nós estamos em greve e queremos uma resposta concreta por parte do governo. Até agora, o governo não nos apresentou nenhuma proposta. Iniciou a primeira rodada de negociação dizendo que era possível o aumento no valor de ajuda de custos. Na segunda reunião já falou que tinha dificuldades e, se for essa realmente a informação, nós gostaríamos de protestar e deixar claro que, então, a ilustríssima secretária de Estado, Planejamento e Gestão, ela mentiu para a categoria. Isso não pode acontecer. Nós fizemos uma reunião e, na presença de deputados, foram filmados, foi registrados. Nós apresentamos essa pauta e queremos essa resolução. Sobre o acordo de greve, nós fomos à Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e estamos reivindicando uma audiência para explicar a situação, porque o governo já saiu por dois momentos do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, atendeu a demanda de outras categorias e não atendeu a demanda dos docentes das universidades, da UENG como da Unimontes. Atende a demanda ao próprio bolso quando aumenta em 298% o valor do salário do governador, do vice-governador, secretários de Estado, secretários adjuntos. E tem a cara de pau de apresentar um reajuste zero em 2023 e, depois, uma pressão da Segurança Pública e da greve da UENG apresenta 3,62% e agora está apresentando 4,62%, que a inflação deste ano não apresenta o índice inflacionário de 2023 está na pauta, vai ser votado amanhã também, 10,67%, que é o mínimo que é relacionado às duas. Nós reivindicamos, apoiamos a emenda parlamentar de autoria aqui da Beatriz e demais deputados do Bloco Democracia e Luta de 33,24% para a educação e queremos a recomposição de tudo aquilo que nós perdemos nos últimos anos. 75,9% de perdas salariais acumuladas. Deixar claro que o nosso vencimento básico está na disputa e parece que é o pior do Brasil. Somente perde para a Universidade Distrital de Brasília, recém-formada, e a Universidade Estadual do Espírito Santo, que está em formação. isso é um absurdo. Nós temos diversas situações na Universidade. Nós queremos o crescimento, sim, da Universidade, mas um crescimento com qualidade, aumentar a quantidade de elementos qualitativos. E não. Olha só, nós temos o crescimento, o anúncio de duas novas unidades na UAN. Goiânia, no Vale do Rio Doce, Araguari, no Triângulo Mineiro. Nós tivemos um anúncio, o Conselho Universitário aprovou a criação dessas duas novas unidades e, no mesmo ano, houve um corte no orçamento. O ano de 2022 realmente teve um aumento substantivo nos investimentos na Universidade de Estado de Minas Gerais e também na Universidade Estadual de Montes Claros. Era um ano eleitoral, tinha toda uma motivação política. política. Nós sabemos qual é a motivação política do governo atualmente. O governo governa para os representantes do poder econômico. O Zema, ele deixa isso claro no seu discurso. Ontem, nós fomos visitar o Zema lá no Bandeirantes, queríamos tomar um café com ele, explicar a situação da UENG, acabou que ele saiu e não escutou a gente. Mas nós cobramos a negociação, a negociação. e lá nós gritamos, e é por bom que seja gravado, passar para o governo, uma palavra de ordem que é do nosso movimento, que é muito simples. Negocia, Zema. Negocia, Zema. Negocia, Zema. Negocia, Zema. Para finalizar, para finalizar, Negocia, Zema. Nós combinamos, nós já apresentamos, na última reunião com a reitoria, a criação da frente parlamentar em defesa das universidades estaduais mineiras, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Montes Claros, é importantíssimo, para discutirmos a questão do orçamento, o corte é inaceitável, cortar o bolso, nós queremos nossas bolsas de volta. Foi o segundo para-caso que nós passamos para a Luísa Barreto, que era a recomposição orçamentária. Depois, o para-caso não foi feito, e o professor, quando o para-caso não foi feito, ele notifica o aluno. A avaliação é formativa, tem um conteúdo que pode dar gosto. Mas é importante responder e respostas claras e objetivas. Nós não estamos aqui avaliando se o para-caso foi mal feito, se foi copiado do Google, de onde foi, da Wikipedia. Mas nós queremos saber a resposta concreta. Não tem recomposição orçamentária, não tem nenhuma proposta de aumento do valor da ajuda de custo que foi dito por ela. Reafirma aqui que era possível, que era algo que nós poderíamos negociar, e não está negociando ao contrário. Porque aí eu vou entrar na última pauta. Nós não podemos aceitar o corte no valor da ajuda de custo para aqueles e aquelas que estão em greve. Isso corresponde a mais de 70% da nossa categoria. Nós cumprimos as atividades essenciais, conforme solicitado pela equipe da reitoria, e nós não suspendemos o calendário acadêmico. Nós queremos nossa remuneração integral, seja em junho, seja em julho, até quando a greve durar. E se a greve continua, Zema e a equipe do Zema, a culpa é sua. Nós queremos uma mesa de negociação permanente. Gente, olha só, estamos pedindo do Zema uma mesa de negociação permanente para discutir a universidade. Isso está previsto em um acordo de greve. Aí disseram que não tem nada para negociar. E quando tinha duas pautas, a recomposição orçamentária e a questão da ajuda de custo, disseram que era possível. Depois já não é mais possível. Tem um conceito interessante, que é a possibilidade objetiva. Falam que, por conta da vedação da lei de responsabilidade fiscal, não pode cumprir o acordo de greve. Isso nós vamos discutir em Brasília, não vamos ficar discutindo mais com o governo Zema. Nós vamos discutir no Superior Tribunal de Justiça. Mas a ajuda de custo e recomposição orçamentária não tem vedação legal. Aí depende de vontade política e compromisso, ou não, com o ensino superior público em Minas Gerais. Para finalizar, é deixar claro que são vários depoimentos, são várias manifestações dos docentes. O clima é bastante tenso na nossa universidade. Nós queremos retomar as atividades, mas com dignidade, com a valorização profissional. A questão da inflação está colocada, porque senão a gente perde o poder de compra dos nossos salários. A remuneração é muito baixa. Nós já ganhamos a questão do concurso público, mas precisamos criar novos cargos. As contratações têm que ser a exceção, não pode ser mais a regra na UENG. Também chamar a atenção para a questão dos técnicos administrativos. É necessário uma lei do plano de carreira dos técnicos administrativos. Não podem trabalhar mais, recebendo o vencimento básico dos técnicos administrativos. O vencimento básico é inferior ao salário mínimo. Não podemos mais aceitar. Por isso que a greve é forte, tem ampla adesão, e é uma greve em defesa da UENG. Então, todos aqueles e aquelas que têm compromisso com o ensino superior público em Minas Gerais, estão apoiando, e nós estamos firmes nessa luta. A greve continua. Zema, a culpa é sua. Luísa Barreto, a culpa é sua também. Negocia, Zema. Obrigada, Túlio. Antes de passar, a palavra para o nosso próximo convidado. Eu quero registrar a presença da Pró-Reitora de Planejamento e Gestão da UENG, a Silvia, que está aqui conosco. Cadê a Silvia? Obrigada. Registrar a presença do chefe de gabinete da UENG, Raoni Bonato. Cadê o Raoni? Presente conosco. O superintendente de Recursos Humanos da UENG, o Rafael. Cadê o Rafael? Lá na porta. Lá na porta. Rafael. Pró-Reitor de Extensão, o professor Moacir, com a gente também. Pró-Reitora de Graduação, o Alessandra Benfica, presente com a gente. E a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Vanessa. Cadê? Obrigada pela presença de todos vocês, presentes aqui conosco na audiência. Eu quero passar a palavra à deputada Lohana, membro efetivo desta comissão. Obrigada, presidenta. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão na luta. Um salve muito especial para todos os nossos servidores da UENG, professores, servidores administrativos, professores da UENG de Divinópolis, movimento estudantil que está firme e forte, ajudando a engrossar esse couro e esse caldo para a gente ter muitas conquistas. Eu queria cumprimentar a mesa toda, em nome de duas pessoas, da nossa presidenta e deputada Beatriz, da nossa reitora Lavínia. Por favor, sintam-se todos cumprimentados. E dizer para vocês, gente, a gente estava conversando aqui, sobre como é frustrante nós estarmos numa negociação em que o outro lado não cede nada. Como isso dá uma sensação de descaso completo e talvez essa seja exatamente a sensação que eles querem que a gente sinta. Uma sensação de que, de fato, não há disposição alguma de avançar, de que, de fato, não há vontade alguma de avançar. E aí, Kênia, eu queria dizer da responsabilidade do governo nessa situação, que não é uma responsabilidade pequena. O Túlio falou que, quando ele estava falando que a audiência, a visita técnica com a Luísa aconteceu e ela disse que o aumento da ajuda de custo era possível, ela falou isso na frente de três deputados que têm fé pública para atestar o que ela falou. Eu, a deputada Beatriz e o deputado Cássio. E, para além disso, foi uma visita técnica da Assembleia. E se tem uma coisa que o povo dessa Assembleia é, é competente. As visitas técnicas da Assembleia são gravadas. A TV Assembleia vai para essas visitas. E se a TV Assembleia tiver a integralidade dessa reunião disponível ainda, porque eu não sei depois de quanto tempo eles descartam, já que foi no ano passado, eu gostaria de, de público, solicitar que esse material da audiência, da nossa visita técnica, fosse disponibilizado para a comissão. Por quê? Para além dos nossos presidentes, dos nossos sindicatos, para além dos nossos reitores, todos, pessoas que têm fé pública, pessoas que estão em posições de representatividade, porque foram eleitos para tanto, e para além de três deputados, apresentamos a prova documental de que foi falado pela secretária sobre a possibilidade, sim, do aumento da ajuda de custo. Então, Kenia, o que nós precisamos fazer é cumprir o que a gente diz. O governo precisa cumprir o que diz. Já basta o governador dizer coisas, voltar atrás, registrar um plano de governo em cartório, garantindo o reajuste anual da inflação, e depois não dar o reajuste. As pessoas precisam cumprir o que dizem. Ninguém é obrigado a dizer nada, mas falou, tem que cumprir. Então, a gente precisa garantir que o que foi falado sobre o reajuste da ajuda de custo vai ser cumprido. Não há condição de vocês não cumprirem com isso. Sob pena do descrédito total do governo do Estado, em mais uma ocasião, e inclusive de uma secretária de Estado que hoje é pré-candidata à prefeita, e que a gente sabe que tudo isso tem consequências eleitorais, porque a população não gosta que as pessoas não cumpram o que acordam. Então, isso é muito sério. A outra situação que eu gostaria de dizer, gente, é uma reflexão sobre o termo casta de privilegiados. Vocês ouviram esse termo nos últimos dias, não ouviram? Quando eu cheguei, estavam falando sobre isso. Ler aquela tabela que a Beatriz mostrou e pensar em casta de privilegiados nos faz nos perguntarmos se estamos em um universo paralelo do absurdo. Eu lembrei daquele... Eu li muito o Toma da Mônica quando eu era criança, e tem uma figurinha da Magali que fala assim, meu Deus, será que estou em um universo paralelo do absurdo? E eu fiquei pensando nisso quando eu vi a fala do governador, a entrevista dele. É engraçado, porque o grande argumento para o reajuste de 300% do governador aqui na casa era o fato de que o governador tinha dificuldade de atrair bons secretários e manter bons secretários, porque os salários eram muito baixos. E muito entre nós mesmo, para ser secretário de Saúde de Minas Gerais ganhando 10 mil reais não deve ser fácil, porque é muito problema. Secretário de Educação, secretário de todas as áreas. Não estou falando desse governo, não. De qualquer governo, inclusive de um que a gente apoia. Só que tinha os jetons, que aumentavam muito o salário da turma. Tinha um monte de coisa que ninguém aqui tem. Alguém tem jeton? Então, está bom. E aí, o que acontece? Eu fiquei refletindo, Beatriz, por que quando os secretários do governador, e ele não disse quem eram esses secretários para a gente poder fazer essa cobrança em público, então está na responsabilidade dele que a gente não nomeie os bois e que a gente fale de todos coletivamente. Mas por que quando os secretários procuraram o governador para dizer que o salário estava muito ruim e que, por isso, eles iriam para a iniciativa privada, já que segurar o rojão de ser secretário de Estado ganhando aquele valor não vale a pena, por que ele não disse? Bom, vocês são uma caça de privilegiados, vão para a iniciativa privada, porque para o servidor aprovado em concurso é isso que ele disse. Mas para os secretários dele, ele mandou aqui para essa casa um projeto aumentando o salário dele em 300%. Vendo aquele cartaz, eu fico pensando que seria muito bom se ele tivesse sido generoso com vocês, como ele foi com os próprios secretários ou como ele foi com a localiza. Pois é. Para a gente fechar, Beatriz, eu acho que nós precisamos ter uma discussão muito séria com a Secretaria de Estado de Fazenda e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Estado de Planejamento, com as três, porque eu acho, gente, e entendo que vocês vão concordar, especialmente quem é da área da economia, os nossos professores da economia, todo mundo que entende mais desse assunto, entende muito mais do que eu, inclusive, que sou bioquímica, está na hora do governo do Estado começar a apresentar para Minas Gerais, não é para o servidor, não, é para Minas Gerais, para o Estado, o que Minas Gerais está ganhando de volta com essa política de isenções ilimitadas. Passou da hora. Passou da hora. Não tem a menor condição de nós darmos isenções, 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 que aumentam todos os anos, sem que seja estabelecida claramente a contrapartida. A isenção tem que virar aumento de emprego naquele setor. Não é o aumento de emprego total, não, porque a gente tem aí, por exemplo, que a construção civil segurou o aumento de empregos de Minas Gerais durante a pandemia. E eu não estou sabendo de muita isenção para esse setor. Então, o que a gente precisa ter apresentado pelo governo do Estado é que a política de isenções avaliada sobre o aspecto do setor beneficiado está retornando em aumento de investimentos e aumento de geração de empregos, porque a gente quer isso, a esquerda defende isso, para que a gente consiga medir que isso está valendo a pena. Porque a isenção, sem a gente conseguir quantificar exatamente o que isso está virando para Minas Gerais, em número de emprego de carteira assinada que foi criado, em número e abertura de fábricas, de postos de trabalho, de grandes investimentos, aí é só sequestro do Estado mesmo. Aí é só patrimonialismo. E dar para o Estado e para a casta de privilegiados do capital econômico tudo que o Estado tem e tudo que o Estado produz. porque todo esse dinheiro que o Estado, que o governo de Minas está abrindo mão, são os impostos que cada um de nós paga. Então, se todos nós pagamos esses impostos, todos nós temos que ter a prova de que o que ele está abrindo mão está virando benefício, emprego, abertura de empresa para toda Minas Gerais. Eu não vi a Localiza ampliar os seus investimentos de forma robusta. Vocês viram? E todos os outros setores. Então, eu entendo, Beatriz, que a gente tem que caminhar para obrigar o governo do Estado a mostrar para a gente o que está virando de investimento. Porque não tem condição. Um homem que dá mais isenção do que o Aécio era para esse Estado aqui estar voando assim, estar abrindo emprego até na nossa cabeça. Não tem condição. Ninguém está vendo isso nas suas cidades. Vocês estão vendo isso? Eu sou de Divinópolis. Quem é de Divinópolis está vendo isso em Divinópolis? Então, não tem condição. O que está virando esse dinheiro? É só o dinheiro do Estado voltando para o bolso do empresário? Eu não estou entendendo isso, não. Então, eu entendo que a gente precisa caminhar por esse sentido. Entendo, Beatriz, que a gente deveria, inclusive, pedir uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ou na Administração Pública, onde você tem cadeira e representa o nosso bloco brilhantemente, para a gente discutir tudo isso. Eu não sou contra isenção. Nunca fui contra isenção. A gente tem que ajudar na competitividade de setores que são importantes para o nosso Estado? Sim. Que geram emprego para o nosso Estado? Sim. Quem defende que isso não aconteça são os liberais. Mas os liberais que ganharam eleição e estão no governo do Estado criam um milhão de formas de favorecer os seus amigos. Então, está tudo muito de cabeça para baixo. Eu volto a Magali. A gente está no universo do absurdo, da loucura, que não dá para entender o que está acontecendo. No fim das contas, gente, vamos seguir juntos. Porque, enquanto a gente não sabe o que essas isenções estão retornando para Minas, o que a UENG retorna para Minas, a gente sabe muito bem. Então, vamos ficar juntos, vamos ficar firmes e vamos ficar na luta, contando com o apoio de cada um dos deputados do nosso bloco. Obrigada, deputada Luhana. Nós vamos ouvir agora a analista universitária e presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos da UENG, a Vanessa Pereira. E depois nós vamos ouvir o nosso presidente da Adoni Montes. Excelentíssima presidenta desta comissão, deputada Beatriz Sirqueira, excelentíssima deputada Luhana, magnífica reitora, professora Lavinia, Wilma, diretora do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, professor Túlio, que abraçou a causa dos técnicos administrativos também, porque nós ainda não temos sindicato para nos apoiarem, e eu vou explicar o porquê. Presidente da UENG, nossos agradecimentos pelo apoio de sempre, professores e servidores técnicos administrativos, amigos e amigas de jornada de trabalho que estão aqui, senhora Kenia, subsecretária de Gestão de Pessoas, da CEPLAG, e o Denilson, presidente da Associação dos Docentes da Unimontes, Dani, assessora da deputada Beatriz, nossos agradecimentos. Cumprimento aos demais deputados desta casa. Bom dia. Quero esclarecer que quanto à constituição da nossa comissão, comissão permanente de gestão dos servidores técnicos administrativos, a CPGTA, a qual eu sou a presidenta, tem o pioneirismo de ter sido oportunizada pela nossa reitora, professora Lavínia, para assessoramento do Conselho Universitário, sendo um espaço de fala e diálogo das questões atinentes aos servidores do corpo administrativo. Agradecemos a iniciativa da nossa reitora, pois tem nos proporcionado diversas discussões em prol de possíveis soluções, conforme a própria deputada Beatriz bem disse no início desta reunião. O nosso pleito se resume no seguinte. Eu nem vou passar as lâminas, porque já foram muito bem dito aqui a questão salarial do técnico administrativo inferior a um salário mínimo na nossa tabela. Já foi dito que o analista universitário ganha cerca de R$ 2.500 para uma jornada também de trabalho integral e é exigido o curso superior. Já foi mais do que debatido. Então, a nossa pauta seria revisão da nossa tabela salarial. A gente pede, encarecidamente, se possível, o nosso projeto de lei número 3.983, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Cirqueira, para a promoção da escolaridade adicional. encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. E lá está. Se tem condições desse projeto ter andamento. Este projeto, ele trata da inclusão da promoção por escolaridade adicional sem o intertício de cinco anos em isonomia ao que já é garantido aos docentes. Imperioso ressaltar, ainda, que o dispositivo supracitado não consta qualquer distinção para a concessão da promoção por escolaridade adicional, entre as funções exercidas na área meio e as funções exercidas na área fim. Por fim, eu vou repetir uma fala, nós estivemos aqui em 2022, em 2023, vou repetir uma fala que nós, da nossa comissão, já até dissemos aqui várias vezes. Não há justificativa para o estado de miserabilidade em que foram deixados os servidores administrativos e vou incluir os docentes no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais. Atualmente, mesmo com a recomposição salarial concedida no ano de 2022, de acordo com os índices inflacionários de 10,06%, os salários base dos servidores técnicos e analistas são, pasmem, R$ 1.155,64 e do analista universitário, R$ 2.522,68, respectivamente, para uma jornada de trabalho integral. O salário precisa e deve, isso é direito constitucional, ele tem que garantir o mínimo para a sobrevivência do trabalhador. esse descaso de décadas, e eu não estou ocupando o atual governo, não, é décadas, de descaso com os servidores do ensino superior e da educação chega a ser imoral. Muitos servidores do corpo administrativo, detentores de ensino superior e pós-graduação, lato senso e estrito senso se veem na insegurança de não conseguirem acar sequer com as despesas de transporte público para chegarem local de trabalho. Isso é fato. Nenhuma realidade é imutável, é natural e fica há décadas sem solução. As distorções e injustiças que devem e precisam ser corrigidas. A precariedade financeira, além de trazer limitações ao acesso à alimentação, saúde, moradia, aquisição de bens materiais, é, acima de tudo, discriminatória. É nosso pleito, o nosso pleito é justo e necessário e urgente. Solução, abertura de possibilidades para a resolução da situação, conforme bem dito pela nossa deputada Beatriz Serqueira. Posta de forma factível, conclamo aos deputados e deputadas desta Casa para fazerem justiça através das legislações. esse é o primeiro passo e a segunda justiça pelo governador deste Estado. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Vanessa, pela presença e participação conosco. Vou passar agora, gente, para o Denilson Barbosa, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. cumprimentar a todos os membros aqui dessa mesa, a pessoa da presidenta da mesa, deputada Beatriz Serqueira, que mais uma vez abra esse espaço pela comissão para discutir a nossa situação gravíssima. E não imaginem vocês que a Unimontes, que não está em greve, não esteja passando pelos mesmos apuros que a UENG. Nós estamos, eu digo isso sempre, estamos no meio do barco. Cumprimentar aqui os meus colegas de luta, o Roberto, o Juliano, o Emanuel. Bom, eu quero dizer algumas coisas para vocês, para a gente pensar o seguinte, tem algo que nos assusta na greve, num movimento de greve, que são os cortes, inclusive os professores que são contratados. Na última greve que nós fizemos, a greve dos 30 dias, na Unimontes e o ENG, na Unimontes, assim que nós comunicamos a greve, a reitoria da universidade informou que iria cortar ajuda de custo. como, de fato, cortou. Sobre que condições? Eu estava chefe de departamento à época e eu consultei os meus professores, eles que me elegem chefe de departamento. Eu perguntei, vocês querem que eu informe, faça o cálculo? A DDRH fez um cálculo de como o chefe de departamento fazia o cálculo para colocar na folha de pagamento o corte. Vocês querem que eu faça o cálculo para vocês? Eu aprendi a fazer. Bom, ninguém quis. Eu falei, então, não vou fazer o corte, não vou fazer o cálculo. Isso não é meu trabalho de fazer cálculo de corte de ponto de professor. Direção, diretor de unidade quiser, faça. Diretor de recursos humanos quiser, faça. Isso não é o meu papel. Eu sou eleito pelos meus pares para defender os meus pares. Não fiz. Não fiz. Então, até é um pouco ameaçador, naqueles memorandos escabrosos, responder processo administrativo, eu digo, eu estou chefe para isso, para responder o que der e vier para o meu departamento, para os meus professores. Em defesa deles, eu assumo a responsabilidade de responder a um processo administrativo por não operar o corte na folha de pagamento. Porque isso está na falta de greve. Isso implica em quê? Reposição, calendário não está suspenso, as aulas serão dadas, qual é o problema? De todos os departamentos da universidade, o único que não apresentou um corte que não fez cálculo foi o meu departamento. e adivinhe qual o departamento que não teve um professor com corte no salário? O meu departamento. E até hoje o processo administrativo não chegou à minha mesa, não chegou à minha porta. E se chegar, a gente vai responder. Para a gente dizer o seguinte, quando a gente está em estado de greve, quem está à frente de cargos na universidade, tem que prestar muita atenção e saber, de fato, o que você faz à frente de um cargo em uma instituição pública. Você representa quem? Você representa quem, na verdade? Quem é que te elege? Quem é que te vota? Quem é que dá o voto de confiança no seu trabalho? É a esse sujeito que dá o voto de confiança para a liderança? É ele que merece atenção e defesa. Não é nada diferente disso. Então, essa coisa de leia, cumpra-se, não funciona. Não tem que funcionar assim. Por isso, em situações extremas, de fato, é preciso coragem. É preciso coragem. Inclusive, para dizer não. A deputada Beatriz falou da carreira docente e eu tenho dito, tentado convencer os meus colegas lá na Unimontes da seguinte situação. Nós não temos carreira docente. Nós somos professores do ensino superior sem carreira. Não é? A nossa carreira está pendurada, está minutada e pendurada em um acordo de greve que está judicializado. está suspensa a nossa carreira. Nós não temos carreira. Não temos carreira. Então, eu tenho dito para eles nas nossas conversas, nas nossas assembleias, o seguinte, não se iludam, não se iludam com o seu contra-cheque atual, caro colega. Não se iluda. Aquilo lá é ilusório. A nossa carreira, a nossa carreira não é o que cai no bolso agora. isso não é carreira. Isso não representa a carreira docente. Nós já entramos, iniciamos na carreira do ensino superior hoje completamente defasados, arrasados. Imagina o que é iniciar uma carreira de ensino superior, professor de 20 horas, ganhando menos de um salário mínimo. e aí, quando eu falo isso, o pessoal olha, vai lá no portal do servidor e olha, olha quem está falando, ganha não sei quantos mil reais por mês. Eu falo, olha lá o meu salário ou você não sabe o que é diferenciar salário de gratificação? Erro crasso. Não se iludam com jornada estendida. Não se iludam. Não vamos nos iludir com as gratificações. Elas estão aí justamente para dificultar a nossa carreira, a nossa progressão na carreira. Então, eu digo, vocês querem saber o que é carreira? Olhem para os professores que estão para aposentar e não podem aposentar. Porque não carregam o que ganham hoje, não carregam para a aposentadoria. Carreira fracassada. Carreira extremamente fracassada. nós precisamos lutar é por carreira. A nossa carreira é o que vai garantir para nós uma progressão digna no nosso trabalho, na nossa atividade docente e uma aposentadoria justa pelo trabalho praticado durante vários anos no ensino superior. Então, nós temos que olhar lá na frente. A gente tem que olhar lá na frente. Então, a gente está vivendo um processo nas universidades públicas de muito dinheiro que vem pela FAPMIG, cada ano aumenta, esse ano aumentou mais, para a FAPMIG. Esse processo de... E nós não podemos passar por isso sem um pouco de crítica. O processo de bolsificação das universidades, o processo de bolsificação da pós-graduação que tem sabotado a luta. que tem sabotado a luta por carreira. Por quê? Porque as bolsas para professores se tornaram compensação salarial. Com um salário desse, uma bolsa de R$ 1.500, R$ 2.000, o que eu tenho que lutar mais por... É nem saber de luta sindical, luta por carreira. Só que, se a gente olha um pouquinho para o futuro, a gente se desespera. E é para lá que a gente tem que olhar, porque é para lá que a gente está caminhando. E o velho problema do orçamento, o velho novo problema do orçamento das universidades. E aí eu fico olhando assim. O governo fala de... É isso. Esse governo fez o maior investimento no ensino superior. O maior investimento. O maior investimento. E aí você olha para as duas universidades públicas mineiras e você se pergunta qual é o número que representa, de fato, esse investimento todo. Nas universidades fisicamente deterioradas, estruturalmente deterioradas. Não tem carreira docente. Lista de espera de estudantes para receber bolsa. sem R.U. nas unidades. Com dificuldade permanência de estudante. Mas aí o que entra no conto do investimento? Quando eu quero fazer investimento em algo, eu programo o investimento. Eu quero um resultado legal do investimento. Mas o que entra no conto? em 2022, o ano eleitoral, como o Túlio disse, tinha um dinheiro perdido aí, acho que na escravidão de educação, não sei. E a Unimontes recebeu um aporte lá de uma hora para a outra, da noite para o dia. Coisa de 100 milhões, eu acho, em torno disso. Uma grana, uma grana. Da noite para o dia, esse dinheiro caiu na Unimontes. E endoidou todo mundo, porque tinha que gastar o dinheiro em uma semana. tinha que gastar o dinheiro. O dinheiro gasta. Vocês têm que fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque vai ficar perdido. Não pode voltar. E aí endoidou todo mundo. O pessoal da pós-graduação endoidou, comprando equipamento, porque tinha que fazer algumas coisas para a licitação. Enfim, tinha que fazer a licitação. E aí não tinha tempo e competência necessárias para fazer a licitação, porque não tem funcionário. E aí criou-se um grupo de trabalho, a reitoria criou um grupo para ensinar os professores como fazer a licitação. Os chefes do departamento tinham que fazer a licitação. Eu falei, olha, eu não trabalho nessa área. Eu não sei fazer a licitação. E outra, não é o meu trabalho fazer a licitação, fazer pregão. Tem funcionário para isso na universidade, mas tinha que gastar o dinheiro. É isso que o governo chama de investimento. Investimento é um número. Eu joguei um número aí. Vocês não gastaram, mas é investimento. na universidade, por exemplo, não gastou nem 50% do valor, porque não tinha como gastar. Você ficou voltar. Você ficou voltar. O que é para dizer o seguinte, gente, não tem investimento para Tavina. Não tem investimento para Tavina. Não tem investimento porque não tem projeto de universidade, não tem projeto de ensino superior nesse estado. não tem investimento. Não tem investimento. vocês acham que uma mente brilhante como essa desse nosso governo proto-fascista, que é superestruturada, estatística, que tortura os números, tortura os números com requintes de crueldade, para que eles digam o que eu quero que eles digam. Iam investir em uma causa perdida que é a educação? Causa perdida para esse governo. É causa perdida. Não há investimento. Mas, de vez em quando, eles jogam um dinheiro aí para ver o que vocês fazem. Joga aí um dinheiro para ver o que vocês fazem. Então, assim, nós temos, além disso, com toda essa coisa do investimento, nós temos um corte de 30% do orçamento. Você investe, você dá com a mão, tira com a outra. Olha que investimento maravilhoso. Eu dou para vocês aqui, mas vou tirar 30% agora, porque eu preciso ali para atender algumas outras necessidades que, para mim, são mais importantes. Então, olha só, nós estamos enfrentando na Unimontes o problema do concurso público de vagas que já estavam autorizadas em 2022, que era para a execução e para a eleição da antiga reitoria, que, infelizmente, não foi nomeada, uma atrapalhada aí do governo, e que passou para essa reitoria agora administrar o concurso. Está lá parado. Parado. As vagas estão autorizadas. A coisa não anda. e, imaginem só vocês, tem um detalhe que está pegando para finalizar a edital. É que há uma imposição de que o governo não vai pagar de acordo com a titulação apresentada no ato da posse. Esse problema é o que vocês estão vivendo aqui. Que, na Unimontes, nós pagamos o pato disso em 2014, no concurso. Professores tiveram que esperar três, quatro, cinco anos. Todo o processo probatório para poder fazer jus ao seu título que ele já tinha no ato da posse. Olha a coisa se repetindo. Para quê? Para fazer economia. para fazer economia e para castigar o professor mais uma vez. Para castigar mais uma vez. Então, eu já disse, eu serei o primeiro da fila a entrar com o processo contra o edital. Serei o primeiro da fila contra o edital. Porque isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Quando a gente está falando de titulação, nós estamos falando de carreira. Progressão na carreira implica na nossa qualificação. implica em ganhar de acordo com a minha titulação. Não faz o mínimo de sentido isso e nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Então, eu queria dizer para vocês que o Eng entra em greve de forma expressiva quase todas as unidades em greve. A Unimontes fica, obviamente, em estado de greve porque o alerta fica aceso. E eu queria, para finalizar, dizer para vocês o seguinte. É muito difícil sair de uma greve. É mais difícil do que entrar em uma greve. E a gente não pode sair de mãos vazias em uma greve. a gente não pode sair, a gente não pode sair de mãos vazias. Se há uma promessa, se há a possibilidade de algo dito em mesa de negociação pela secretária, isso tem que se concretizar. Tem que se concretizar de alguma forma. A gente sabe que, de hoje para amanhã, essa pauta do aumento se sacramenta aqui na casa. Mas nós seguimos com a nossa vida. Nós seguimos com o nosso trabalho sem carreira. Então, a nossa luta não acaba com o fim da greve. E, veja, não é coisa mais de diálogo, é de negociação. É de negociação. E, para finalizar, eu queria fazer aqui muito respeitosamente, mas muito mesmo, muito respeitosamente, um pedido à reitora da UENG. Esteja com seus professores. Defenda os seus professores. Se o governo, se o decreto do governo manda cortar ajuda de custo, negocie com o governo e diga para a CEPLAG, os meus professores estão defendendo a universidade, os meus alunos estão defendendo a universidade e eu estou aqui defendendo os meus professores e os meus alunos. Então, não ao corte, mantenha o estado, mantenha a falta greve e pague integralmente o salário dos meus professores. Obrigado. Nós que te agradecemos. Pessoal, quero registrar a presença do deputado Cássio Soares e passar a palavra para as considerações dele. Na sequência, eu vou passar para as inscrições. A gente tem um combinado de horário, vocês sabem disso, a gente combinou antes da audiência. Então, quando a reunião, a discussão do nosso bloco iniciar, nós precisaremos encerrar a audiência. Então, nós vamos ouvir até o limite desse tempo que eu pedi para que nós sejamos avisados. Eu quero registrar também que o deputado Leleco Pimentel está conosco e, na sequência, depois, o deputado Cássio, eu vou passar as considerações do deputado Leleco Pimentel. Cássio, bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, cara amiga Beatriz Serqueira, nossa presidente da comissão, que também conduz a comissão de educação. e a todos os presentes aqui, a vocês que vieram do interior, que estão de Belo Horizonte, vieram trazer aqui sempre a sua energia e força para esse movimento de greve, para que a gente possa encontrar caminhos e bons resultados. Minha cara presidente Beatriz, Kenia também, representando aqui a Secretaria de Planejamento, reitora, magnífica reitora Lavínia. Lavínia, muito obrigado por estar sempre presente também nos debates e discussões daquilo que é importante. Na pessoa do Túlio, presidente da Dueng, eu quero cumprimentar todo o movimento grevista, todos os servidores, funcionários da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais e também da Unimontes. São as duas universidades públicas que temos e que devemos prezar pelo seu bom desempenho. E o desempenho dessas duas universidades e de qualquer universidade, ela passa não somente com investimentos em prédios públicos, em equipamentos, em materiais. Uma universidade se constrói principalmente com mentes, com cabeças, com funcionários, professores, professoras, técnicos e com toda uma estrutura que, juntamente com os alunos, compõe a comunidade acadêmica. Diante dessa premissa, nós temos que a importância da valorização dos profissionais, ela é premente, ela é necessária. e nós chegamos no momento de uma necessidade que, conforme eu acabei de ouvir, se é greve é porque é grave, não é isso? A situação é grave. Nós estamos com essa situação grave há bastante tempo já. Agora, não podemos também fechar os olhos para que evoluções acontecessem do ponto de vista de investimentos, da evolução dos concursos públicos, da evolução de reformas, pelo menos a nossa unidade de passos, e acho que nós temos representantes da unidade aqui, desde a federalização, da estadualização da nossa fundação de ensino superior de passos em 2014, nós não tínhamos sequer uma manutenção predial. E agora, todos os seis blocos estão passando por uma reforma no valor de 11 milhões. Então, evolução alguma aconteceu. É claro que nós precisamos evoluir muito mais, é claro que nós precisamos da valorização e eu estou na mesa sentado junto do governo, junto do movimento grevista, para reivindicar que essas melhorias na valorização salarial possam acontecer. Eu, hoje, estou o líder de um bloco governista, somos 32 deputados e eu não me furto de cobrar do governo aquilo que é justo, aquilo que é necessário. E é por isso, subsecretária, secretária de Junta Quênia, que há pouco tempo, hoje pela manhã eu liguei para a secretária Luísa Barreto, perguntando a ela como que estava a visão da secretaria de Planejamento para que pudéssemos avançar na negociação de greve, para que pudéssemos ter atendimentos concretos feitos à reivindicação do movimento de greve, para que pudéssemos ter o mais rápido possível a volta às aulas e algum gesto do governo do Estado para que essas melhorias possam acontecer. naquela primeira reunião de negociação que o Túlio e a reitora Lavínia estavam, eu estava presente junto com a Quênia, junto com a secretária Luísa, junto com outros, com a Ilma também, que participou, e lá naquele momento foi dito da possibilidade de verificar o reajuste da ajuda de custo. É o que nós queremos? É o ideal? Não. Está longe do ideal. Nós queremos a incorporação das gratificações aos salários, nós queremos que a carreira seja mantida, valorizada, que haja uma evolução, que haja efetivamente um plano de carreira para que os docentes possam ter uma tranquilidade que, ao longo do seu tempo de trabalho, vá ter uma aposentadoria justa, mínima, honesta. Nada além disso. Ninguém quer luxo aqui. Todo mundo quer trabalhar e quer ter o seu retorno. E, dessa maneira, eu quero me colocar à disposição para continuar trabalhando para que o governo possa ter a recomposição mínima de ajuda de custo ser reconsiderada nesse momento, considerando que... Eu posso terminar de falar, pessoal? Só um minuto, por gentileza. Eu não estou aqui para te responder exclusivamente. Estou para responder à nossa universidade como um todo. e, dessa forma, eu estou aqui dizendo... Pessoal, Cássio, me permita. Pessoal, conforme... É muito importante ouvi-lo terminar. O Cássio é líder do bloco, do maior bloco da casa. Então, é um bloco que define as votações aqui na casa em grande medida. Então, quero agradecê-lo, deputado, pela presença. Retornar a palavra para a continuidade da sua intervenção. nós ainda vamos ouvir o deputado Leleco e vamos ouvir os inscritos até o nosso limite. Está bem? Eu estou, Bia, muito obrigado pela ordem recolocada aqui na nossa reunião. E eu estou aqui para falar para um todo da universidade. Eu não estou aqui para falar de pequenos flancos da universidade. Eu não estou aqui para responder questões pontuais. Eu estou aqui para responder por todo. E estou aqui para trabalhar pela universidade. Acho que a reitora Lavina tem testemunhos grandiosos para falar de que desde o meu início do meu primeiro mandato em 2011, eu luto pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Agora, não são poucos que não querem reconhecer no meu trabalho um apoiador da universidade que eu vou deixar de trabalhar pela universidade como um todo. Essa semana, minha cara presidente Bia, eu tive o dissabor de ler nas minhas redes sociais pessoas da universidade que se dizem acadêmicos, evoluídos e tudo mais, me chamando de canalha. Isso nada contribui para o nosso debate, para a nossa discussão. Essa discussão, essa discussão jamais vai me atingir. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar trabalhando pela nossa universidade, vou continuar trabalhando por todos os cursos, para que os professores sejam valorizados, para que o governo tenha sensibilidade de assim como de ontem para hoje anunciaram um por cento a mais no reajuste geral de greve, que também tem a mesma sensibilidade de poder verificar onde pode ser tirado de outros setores do governo para trazer para a universidade a valorização que seus professores merecem minimamente. O senhor pode ficar em silêncio e esperar eu terminar de falar ou então o senhor vai gritar lá fora, por gentileza. Eu não estou aqui para bater boca com o senhor, não. Cássio, Cássio, eu vou pedir de novo. Gente, quando a gente faz a audiência, essa audiência está acontecendo a pedido do movimento. Para a gente ganhar propostas no plenário, nós precisamos de mais do que a oposição. Então, eu vou externar para vocês o quanto é importante quando deputados que não são do bloco que eu pertenço vêm nas audiências que nós promovemos aqui. Eu sei que essa audiência está acontecendo num momento tenso, porque a greve em si é uma tensão, porque ela está sendo exercida pela ausência de propostas do governo do Estado. Mas sei também que a gente pode tentar construir uma mediação. A gente que eu falo é a Comissão de Educação. Em comissões, eu escuto muita coisa que eu não quero escutar. A Kênia, inclusive, Cassio, vou fazer um relato. A última audiência, a Kênia, por exemplo, falou muitas coisas das quais eu discordei. Que foi sobre... O pessoal da 875? Não, não. Foi o pessoal... Não, foi discutindo a carreira do Colégio Tiradentes. Nós passamos uma audiência com posições muito diferentes. Muito. muito antagônicas. Mas lá, acho que todos fizeram um esforço para que nós saíssemos com encaminhamentos daquela audiência. E foi uma audiência muito bem avaliada pela categoria que estava mobilizada, que são as carreiras do Colégio Tiradentes, e por todo mundo da mesa. Então, é importante... Para vocês é importante essa audiência, porque foi pedido pelo movimento. É importante que a gente a conclua com condições para que eu possa pedir ao Cássio, como líder do bloco e, além dos outros líderes, que a gente vote, por exemplo, a emenda da ajuda de custo no plenário. Nós estamos nesse esforço para avançar. Então, eu queria fazer um pedido de que todos os deputados, quando eles vêm à audiência, são importantes a presença deles aqui para que nós tentemos avançar. Esse é um dos meus primeiros aprendizados no parlamento. Eu faço lutas infinitas, mas, para que as lutas se materializem, a gente precisa de votação suficiente. Às vezes, a gente consegue, às vezes, a gente não consegue. Aí é da luta mesmo. Mas é importante para a gente. Então, eu queria pedir para a gente ouvir o deputado Cássio, depois ouvir o deputado Leleco, ouvir as inscrições que nós temos e a gente dar sequência. Porque ainda tem um pedido de encaminhamento que eu ainda vou fazer a CEPLAG. E a gente precisa encaminhar. É importante, acredito, para o movimento que os encaminhamentos consigam ser efetivados. Tudo bem? Pode ser? Cássio, muito obrigada pela sua presença aqui. Te devolvo a palavra para as suas presidências. Muito obrigada, Beatriz, como sempre, elegante e justa nas suas ponderações. E, dessa forma, eu estou me propondo sempre, continuarei me propondo enquanto estiver na vida pública, a lutar e trabalhar pela que a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais seja forte, ela tenha plano de carreira, ela possa permanecer e perdurar por séculos. Nós vamos passar por aqui. Nós estamos de passagem. Tanto eu de cá, nossos colegas deputados, deputadas, vocês, alunos, mas a Universidade vai permanecer. E eu quero deixar a minha contribuição enquanto responsável que sou para poder melhorar a Universidade. Se nós vamos discordar de formas, se nós vamos discordar de percentuais, de possibilidades ou não, isso tudo faz parte do bom diálogo, do bom debate. Agora, o nível do debate tem que acontecer. E é desse debate que eu estou dizendo e é através desse debate, diálogo, que nós conseguimos a sensibilidade do governo do Estado, da CEPLAG, da Reitora Lavínia, da Quênia, da secretária Luísa, para que a gente tivesse a suplementação, para que no segundo semestre já tivéssemos recursos para a instalação de restaurantes universitários, para que a assistência estudantil possa ser ampliada, para que novos concursos sejam aprovados. E vou continuar nessa mesma linha de disputa, de luta, para que a gente possa oferecer à Universidade o que ela tem de direito. Mas, mais uma vez, minha cara secretária Quênia, eu peço, assim como pedi a secretária Luísa, vamos fazer os estudos necessários, os esforços necessários, para que, ao menos, aquela possibilidade de reajuste da ajuda de custo seja avaliada, já que o restante não é possível dentro desse momento, em que o Estado tem, sim, seus problemas com responsabilidade fiscal e tudo mais, mas que o que for possível, viável, e é claro que não vai vir no conforto o que for possível. Assim como o governador disse no vídeo que ele publicou hoje, de que teve que remanejar, tirar de certos lugares para dar essa recomposição a mais de 1%, que nós queremos também o impacto dessa ajuda de custo para os professores, professores funcionários da UENG, é muito menor, é muito mais simples o Estado encontrar uma solução dentro dessa linha. E a gente sabe que essa não é a solução definitiva, é apenas um gesto momentâneo de reconhecimento de que todos os professores e professoras merecem ter o nosso trabalho, a nossa valorização. Eu continuo pronto para sentar com quem quer que seja para discutir a UENG, para discutir a universidade e para fazer aquilo que é o meu papel, a minha obrigação, ouvir e trabalhar pela população mineira. Muito obrigado, senhores. Obrigada, Cássio. Eu passo as considerações ao deputado Leleco. Deputada Beatriz, lutadoras e lutadores guerreiros que estão aqui da UENG, eu não vou dizer do óbvio, nós viemos aqui não só nesse compromisso do bloco que a deputada Beatriz, a deputada Lohana, tem dito e isto é para nós sinal de que o bloco está mais que representado, mas o sentido também da gente se inteirar da pauta. De fato, estive no BDMG onde encontrei uma manifestação e ali muito simbólico o caixão que para nós de luta seria para que a gente enterrasse esse governo e infelizmente somos nós que estamos sendo enterrados. Então o símbolo é muito cruel porque é grave e se é grave nós não podemos também ser incoerentes da mesma forma como nós estamos enfrentando do nosso próprio governo em âmbito federal em relação às greves que estão em curso mas em Minas Gerais a coisa é tão absurda que a gente chega a dizer que é um governo que só pode ter ódio ao invés de ter orgulho de uma universidade estadual é a pior remuneração no ranqueamento de todo o Brasil. É tão grave a destruição o terraplanismo e a forma como é conduzido esse governo que a gente chega a duvidar se realmente a gente tem governo. Nós não estamos falando de política de Estado estamos falando de alguém que assenhorou-se de forma a trazer do umbigo as relações que tem de escravidão no mercado aquilo que ele pratica no mercantilismo que tem e tratar a educação de igual forma. Então a nossa palavra é esta Beatriz Lohana deputado Cássio eu sei que o papel é difícil e nós estamos num momento em que dá vergonha a gente ouvi que o governador se esforçou para dar um aumento de 1%. Nós não apoiamos essa proposta nossa proposta é de que no mínimo na casa de dois dígitos eles não gostam não poderia ser de 13% uma proposta que é aleatória para dizer da importância que tem os servidores públicos e é esse o contexto político que nós estamos a UENG está contribuindo não só para a sua história para a sua luta mas para todos os servidores de Minas Gerais que não aceitam ser tratados como uma extensão de terceirização que infelizmente o governo de Minas acabou fazendo e é o caixão que a gente deseja para que esse governo vá tão logo. Todo o nosso apoio do bloco democracia e luta não vamos deixar com que esse caixão seja para nós porque nós não merecemos e nós temos que ter força para carregar o desfecho desse governo. Obrigado deputada Beatriz. Obrigada. Obrigada, Leleco. Pessoal, eu estou tentando aqui alguns encaminhamentos porque a gente já foi chamado para a reunião. O Túlio tinha levantado aqui vários pontos mas eu estou tentando verificar aqui. O primeiro de um agendamento de uma nova reunião entre o movimento e o governo do Estado. uma referência ou um indicativo Então, a Kenya está se comprometendo a verificar a agenda da secretária em função das alterações que estão acontecendo lá na CEPLAG mas o indicativo de uma reunião entre o movimento e o governo organizados pela CEPLAG seria para segunda-feira segunda-feira dia 10 de junho uma nova reunião de negociação. Oi? A reunião é de negociação entre o movimento e o governo. Agora, se vocês querem convidar outras pessoas parlamentares, etc. aí eu deixo a cargo de vocês no movimento como é que vocês vão conduzir isso como é que o governo vai conduzir. Eu não me sinto à vontade de fazer ingerência eu já dou palpite demais eu já dou palpite demais mas aí eu acho que vocês avaliam taticamente a dinâmica de vocês com a CEPLAG o que eu quero dizer é que vocês têm na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia um lugar de mediação e um lugar de tentar avançar. Então, a gente cumpre essa função aqui. Às vezes a gente consegue às vezes não mas a gente procura os líderes do bloco a gente procura o líder do governo. o ano passado eu exerci essa tentativa de mediação num processo com o Sindeletro que estava no momento sem nenhuma negociação no final do ano mediado com o João Magalhães aconteceu uma reunião teve a discussão e aí depois a categoria deliberou sobre o que foi aquela reunião. Então, a gente se esforça porque eu acho que é importante a gente não substituir vocês porque aí tira uma força coletiva que não dá certo. O sindicato tem a sua importância tem o seu papel o movimento é soberano o movimento inclusive é soberano em relação à própria direção do sindicato. Vocês reúnem a Assembleia e decidem. Mas então a reunião aí vocês organizam vocês têm a Assembleia agora vocês vão organizar taticamente a dinâmica da reunião mas acho que sair dessa reunião com o indicativo já apontado da reunião na segunda-feira se puder antecipar eu até peço porque quando a gente está numa categoria em greve uma categoria em greve as coisas precisam ser mais rápidas. então essa reunião de negociação e a questão tem uma pendência do GT das 20h40 que o Cássio também desculpa que o Túlio havia levantado isso vai ser agilizado pela CEPLAG não é isso? O que falta agora? Na verdade a gente só está aguardando as últimas formalizações e a gente já está com uma pré-agenda o GT já está com uma pré-agenda que a dia todos já indicaram 7 de junho 7 de junho primeira reunião aí a gente colocou essas três datas já para poder indicar a agenda para todo mundo o GT das 20h40 tem três reuniões agendadas 7, 14 e 21 já estão agendadas essas três reuniões então específicas sobre o GT das 20h40 a questão da frente parlamentar não depende do governo nem da CEPLAG é uma questão interna nossa a questão da ajuda de custo eu vou fazer enquanto comissão de educação ciência e tecnologia vou convidar os colegas que vieram a esta audiência Cássio o debate foi no início das atividades sobre a ajuda de custo e corte diante da greve eu até lembrei que a greve é uma suspensão das relações de trabalho e que portanto a relação fica congelada você não mexe na relação de trabalho ela volta ao que era por isso que você não pode ter demissão durante a greve você não pode ter redução de carga horária de ninguém durante a greve você não mexe com aquela pessoa a sua situação funcional a sua situação de trabalho fica congeladinha depois que voltam as relações não tem mais greve aí segue o fluxo da dinâmica de cada trabalhador e aí eu me comprometi a encaminhar tanto a CEPLAG quanto a a reitoria esses esclarecimentos sobre o direito de greve ele não pode ele não conflita com a manutenção da ajuda de custo porque não é falta não é ausência injustificada do trabalho não é licença médica não é licença a maternidade então é uma relação muito específica e vou se vocês concordarem convidar os colegas que vieram os colegas deputados que vieram aqui a essa audiência para que nós assinemos em conjuntamente esse documento a ser encaminhado aí eu encaminho para cada colega deputado aqui e aqueles que concordarem a gente encaminha junto de hoje para amanhã mas eu francamente espero que a gente não tenha que fazer uma discussão específica sobre corte de ajuda de custo durante a greve assim eu estou bem vocês estão observando que eu estou num otimismo irritante porque voltar aqui em audiência para discutir corte de ajuda de custo porque se tiver nós voltaremos e ter que colocar corte de ajuda de custo durante a greve nas tratativas internas aqui começar a ser objeto de obstrução nossa aqui eu acho que a gente está num momento mais evoluído da vida para que isso venha a fazer parte da discussão mas se tiver que fazer nós faremos o patrão ele não pode ter ações que sejam coercitivas na decisão do trabalhador sobre o sumo do seu movimento eu estou querendo dizer que o corte da ajuda de custo ele constitui se acontecesse uma medida coercitiva na relação no direito de greve estou sendo elegante como o Cássio disse mas é isso a gente não pode ter mecanismos coercitivos se o governo quiser que a greve seja o motivo para corte já do direito de custo tem que conversar com o STF porque a jurisprudência a respeito disso é bem consolidada no direito de greve mas se precisar a gente faz a discussão mas eu vou encaminhar ao documento a CEPLAG e a reitoria também pessoal eu preciso finalizar a audiência porque nós tínhamos um horário e se nós não participarmos eu e o deputado Leleco nesse caso o deputado Cássio não porque é discussão de bloco se nós não participarmos da discussão a gente não ajuda a definir as táticas para hoje à tarde para o segundo turno então quero pedir desculpas aos colegas inscritos que não tiveram a inscrição a fala mas que a gente segue aqui a disposição para fazer as lutas os encaminhamentos conforme for a audiência vocês desculpem aqueles inscritos eu desejo a vocês uma boa assembleia quero agradecer ao Fernando de Frutal Frederico de Esmeraldas a Baruana de Tuiutabo Leandro de Uberlândia a Ana de Tuiutabo o Rafael de João Molevade o Eduardo de Frutal que participaram Dan de Belo Horizonte Lucas de Belo Horizonte Fernando de Passos Mayara de Passos que participaram das discussões por meio do chat durante a audiência quero dizer que a UENG vale a luta quero dizer que vocês valem a luta que a gente faz aqui dentro quero agradecê-los pela luta pela greve pela disposição por não entregarem o desânimo às vezes nos afeta diante de tanta desvalorização seis anos falando seis anos que eu estou aqui seis anos que eu estou aqui falando da mesma pauta e dizer para vocês que a greve o fato dela estar acontecendo já salvou a Universidade e o Estado de Minas Gerais então eu quero que vocês tenham essa consciência da importância e da grandiosidade do movimento que vocês estão fazendo e tem o nosso irrestrito apoio a todo o movimento que vocês estão fazendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa assembleia para vocês e daqui a pouco